Se estiver bom assim, eu não vou usar, não. Tá bom? Tá, tá de boa. Tá bom. Tiago, tem sido legal, hein, cara? Os seminários. Muitos eu tenho visto depois, porque às vezes não dá na hora. Pois é. Mas tem sido bacana, cara. Tá rolando? Eu tenho visto depois, porque às vezes não dá na hora. A gente tá ouvindo. Pois é. Tudo bom, gente? Então, nós vamos começar a sessão de hoje. Boa tarde a todo mundo. Então, antes da gente começar, nós vamos... passar algumas informações aqui importantes. Primeiro, agradecer a presença do Daniel, que tá aí. Também do Fábio, que tá aqui hoje representando o BRProt. E acho que o Fábio... Fábio, nós vamos começar então com você dando algumas informações sobre o BRProt, não é isso? Que nós combinamos? Eu vou colocar aqui a sua tela. Você já pode abrir sua apresentação, que eu vou colocá-la aqui pro pessoal. Eu abro aqui a apresentação, é isso? Não, o primeiro Fábio. Pode abrir aí, Fábio. Podemos, podemos. Abri, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Não, a ideia é um pouco divulgar o site da BRProt, né? E agradecer ao Thiago, agradecer ao pessoal que tá organizando esses seminários, que são de excelente qualidade. Todo mundo tá gostando bastante, tá bem falado, tá bem comentado. entre a sociedade brasileira, entre a sociedade proteômica. Não, a ideia é um pouco divulgar o site da BRProt, né? Ô, Thiago, você tá com outra coisa ligada aí, cara? Acho que tá dando um... Tá dando um eco, né? É, mas meio atrasado. Tá bem falado, tá bem comentado. Entre a sociedade brasileira... É que eu acho que nós aqui, é bom não abrir a outra janela com o YouTube, entendeu? Sim, acho. Deixa eu... Ô, Fábio ou o Thiago aí, não abre o YouTube em outra janela. Ô, Daniel, eu acho que o negócio é... Tem um delay, entendeu? Tem um delay, então a gente tem que... Isso. Eu acho que o Fábio tá dando a merda aí. É. Ah, mas então demorou, então pronto. De novo, viu, gente? Vamos começar de novo. Vamos lá. Eu compartilho? Isso. Volta lá e apresenta de novo as informações que você vai passar. Tá bom. A ideia é justamente divulgar um pouco o site da BRProt, da Sociedade Brasileira de Proteômica. Então, ele tá com um site novo. E é importante o site porque a gente consegue, no site, divulgar cursos, congressos, encontros. Então, quem tiver algum encontro na área de proteômica ou em qualquer outra área que gosta, que tivesse interesse em divulgar na Sociedade Brasileira de Proteômica, envia um e-mail pra gente, tá? Tem um contato no site e a gente divulga pra todos os contatos da Sociedade, tá? E a gente também consegue compartilhar e divulgar o link dentro da Sociedade, tá? Então, isso é um pouco das informações que eu queria passar pra vocês do site da BRProt. Queria agradecer a parceria com o Tiago, né? Tanto da BRProt, aqui do laboratório, da Unidade Proteômica, junto com o laboratório do Tiago, tá? E agradecer essa oportunidade de divulgar a Sociedade Brasileira de Proteômica aqui. Bom, tenho também outras informações. E essas informações seriam passadas até pelo Gilberto. Eu não sei se ele conseguiu entrar no site que eu mandei pra ele, por WhatsApp. Mas, se a gente não tiver tempo agora, talvez o Gilberto possa entrar com essas informações. Ele vai passar algumas informações do... Da Sociedade... Desse encontro que vai ter da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massa, junto com a BRMAS e a BRProt, que vai acontecer agora, no ano que vem, em fevereiro. Então, a BRProt está capitaneando alguns cursos de proteômica e algumas palestras de proteômica com convidados internacionais e convidados nacionais dentro desse congresso. Então, se o Gilberto conseguir entrar, ele também tem novas informações, ele passar essas informações aqui pra plateia, pra audiência. Ok? Então, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Beleza, Fábio. Então, a gente pode começar. Eu vou tirar seu... A gente não está aprendendo aqui hoje. Vamos ver. Acho que vai dar certo. Bom, agradecer a presença do Daniel, a estrela do dia hoje. Antes da gente falar um pouquinho, então, do seminário, quem é o Daniel, acho que todo mundo sabe, mas só dar algumas informações importantes. Primeiro, eu gostaria de agradecer demais aos estudantes que estão envolvidos na organização desses seminários. Então, a Ana Carolina, que é minha aluna de doutorado lá na UFMG, e o Luiz Felipe, que é da UFRJ, que ele faz mestrado lá no grupo do Magno, junto com o Fabinho também. É doutorado, é doutorado. Ele está no doutorado? Isso, é o Luiz. Desculpa, Luiz. Mas obrigado demais. Ô, Luiz, você está precisando atualizar o seu látis, tá? Então, depois você olha lá. Nós agradecemos demais os dois, eles têm ajudado muito a gente. Enfim, obrigado mesmo. Bom, como vocês já perceberam, então, nós estamos testando hoje, direto, essa live via YouTube. Estamos aprendendo, né? E acredito que para os próximos vai ficar melhor. Mas... Está sendo uma live, depois ela vai continuar gravada. Eu gostaria que vocês, então, usassem o chat para fazer perguntas no final. Essa é a parte ruim de a gente utilizar essa plataforma e não a plataforma que a gente usava anteriormente, porque eu acho que a interação vai ficar um pouco comprometida. Mas o bom é que aqui a gente consegue, talvez, ter muito mais pessoas online. E eu gostaria que vocês, por favor, fizessem as perguntas. Então, use o chat. Nós podemos ler as perguntas aqui depois para o Daniel. Inclusive, colocar elas aqui no... Compartilhar elas na tela para ele poder ler também. Então, por favor, façam as perguntas, tá bom? No final. A próxima palestra vai ser, então, da Diana, que ela é uma aluna de... Ela é uma pós-doutoranda, né? Lá da UFMG, do Departamento de Fisiologia. Ela é do PNPD. E está com os resultados aí fresquinhos saindo, que até eu não vi esses dados, então acho que vai ser bem legal e vai dar um pouco até de sequência para esse seminário do Daniel. Porque ela também vai trabalhar, vai estudar, vai falar dessa parte, né? De neuroproteômica. No caso, com o efeito de um peptídeo, que ele é protetor e tem a opção de neuroproteção. Bom, falar então do nosso convidado, né? Mais uma vez, é um prazer ter o Daniel aqui. Ele é biólogo, né? Fez o doutorado dele também lá na Unicamp. Se tiver alguma coisa que é errada, Daniel, depois você me conserta. Com muito tempo no exterior, eu conheci... Eu lembro que quando eu estava no meu pós-doc também na Dinamarca, todo mundo falava do Daniel, da proteômica do Brasil, e eu não conhecia ele pessoalmente. Mas vocês vão ver aí que ele tem um trabalho, assim, brilhante, sempre trabalhando muito com essa parte de neurociência. Então, ele fez durante muito tempo o pós-doc dele no Max Planck. Se não me engano, foi lá em Munique, Daniel, não foi ou não? Isso. Isso, né? Depois dele ficou um tempo em Cambridge. Voltou para a Alemanha como PI durante dois anos, se não me engano, acho que 2012 a 2014, quando ele resolveu voltar para o Brasil. depois de, talvez, quase dez anos lá fora, se não me engano. E aí, veio, né, para o Brasil. Hoje ele tem o laboratório dele lá na Unicamp. Como vocês podem ver, está passando aqui, ó. Ele é bem ativo o laboratório dele no Instagram. Então, Neuroproteomics, quem tiver interesse, entra lá. Eles postam muita coisa legal lá no Instagram. Hoje ele já é professor associado. As universidades estaduais de São Paulo, vocês têm muito essa questão da livre docência, né? As federais, acho que a gente não usa, não tem tanto. Não sei como é que é de lá no FMJ. Na FMJ, sabe? Também não. Mas eu sei que é um big deal. Então, ele tem livre docência lá no Unicamp. Não sabia que você tinha ajudado a fundar o BRProt. Super legal. Então, isso como evento da BRProt, é ótimo ter você aqui. pesquisador de produtividade do CMQQ. Vários papers. Assim, ele tem, assim, realmente uma produção muito, muito boa. Já fez várias edições. E eu chamo a atenção aqui para esse de Proteomics em Brasil, porque foi uma das formas, inclusive, que eu conheci o Daniel em 2010, eu acho. Não foi, Daniel? Você teve a primeira edição de uma edição especial. Foi por aí. Oi? Foi em 2011, 2012. por aí. Isso. Eu acho que era, tipo, 10 anos de Proteomics no Brasil, alguma coisa assim, né? Foi na Proteomics. E aí, um passarinho verde me contou que eu acho que vai ter uma nova edição vindo aí. Então, todo mundo fica antenado que vamos ter um repeteto dessa edição do Proteomics em Brasil. E editor, né? De várias revistas, inclusive da Proteomics. Foi também, né? ele conseguiu também um edital de Serra Peleira há uns anos atrás, que quem é da área sabe que é um prestígio muito grande conseguir. Enfim, então vocês vão ver que é um pesquisador brilhante e, mais uma vez, é um prazer ter você aqui, viu, Daniel? Então, vamos, então, te dar a palavra. Colocar aqui a sua tela. Aí você pode abrir aí a sua apresentação. Tem a tela aí já, né? Sim. Oi, aí? Tá, já estamos vendo. Beleza. Bom, Tiago, primeiro, obrigado pela gentil introdução. Mais do que isso, pelo convite. Eu fico bastante lisonjeado de ter tido meu nome lembrado aqui. Na verdade, tenho visto as palestras de muito boa qualidade, não podia ser diferente, por todos que não foram convidados até agora. Enfim, fico bastante feliz de poder ter sido lembrado também por vocês aí. Obrigado pelo convite. Eu vou, assim, eu costumo fazer nas minhas palestras meio que um overview de tudo que a gente faz. Então, depois, eu convido as pessoas a sentirem-se à vontade para perguntar o que elas quiserem saber mais especificamente. Mas vou passando um pouco até pensando no foco em proteômica aqui, né? Então, vou tentar focar um pouquinho mais nisso. Falando um pouco de tudo que a gente faz por aqui, tá? Então, bom, o nosso interesse aqui no laboratório, como o Tiago comentou, a gente começou aqui em 2014, né? Mas esse é um assunto que eu já venho estudando desde o meu doutorado. E o nosso interesse aqui são doenças psiquiátricas, né? Isso muito porque as doenças psiquiátricas, elas são as mais debilitantes da humanidade. Uma pessoa que tem depressão, esquizofrenia, ela perde em torno de 30 anos da vida dela de maneira improdutiva, mas não só do ponto de vista econômico, mas principalmente social. E digo econômico também porque pacientes afetados por esquizofrenia, por exemplo, quando não bem tratados não conseguem trabalhar, não podem estudar, né? E mais do que isso, esses pacientes vivem menos do que a população em geral. Então, eles perdem boa parte da vida justamente por serem afetados por essas doenças, né? Claro que nenhuma doença humana é agradável, né? Nós queremos, obviamente, eliminar todas elas, né? Com os estudos em biomedicina, mas doenças tão difundidas na nossa sociedade, como doenças cardiovasculares, ou mesmo todos os tipos de cânceres, eles não são tão debilitantes em termos de anos de vida quanto as doenças psiquiátricas, tá? A gente tem um foco bastante específico aqui no laboratório em esquizofrenia, né? Então, é uma doença que tem um cunho genético, mas também é constituída de fatores ambientais que disparam, né? Essa doença, e ela é caracterizada por uma série de sintomas. Tantos sintomas são esses, eles são tão numerosos, tão diferentes, que eles são até classificados em diferentes sintomas produtivos, negativos, cognitivos, tá? E, na verdade, o que acontece é que a gente ainda compreende relativamente pouco dessas doenças psiquiátricas, em esquizofrenia em particular, que a gente vai falar aqui, né? E isso faz com que, necessariamente, os tratamentos não sejam tão efetivos. Se a gente não entende a biologia da doença, os remédios que são usados para controlar essa doença, no caso da esquizofrenia, que é incurável, eles não são tão efetivos, porque eles não contam com todo o arcabouço biológico que a doença tem, tá? Então, no caso do tratamento para esquizofrenia, os pacientes tomam antipsicóticos, que controlam parte dos sintomas, mas não todos. E, ainda assim, eles não funcionam bem para quase metade dos pacientes. Então, há uma necessidade de nós compreendermos melhor a bioquímica, a biologia da esquizofrenia, e isso é verdade para as outras doenças psiquiátricas também, para que, sabendo da biologia, possam novos tratamentos ou tratamentos mais efetivos serem feitos. O diagnóstico dessas doenças psiquiátricas e também da esquizofrenia é totalmente clínico, não existe nenhum teste molecular que possa diagnosticar uma pessoa, né? Na verdade, parte da nossa linha de pesquisa que é também trabalhar, obviamente, com proteínas como eventuais biomarcadores, né? Não especificamente para diagnóstico, mas para controle de medicações. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, tá? Mas convido vocês a darem uma olhada ou me perguntarem e eu posso mandar o material. Enfim, há necessidade da gente criar estratégias translacionais, né? Essa palavra traduzida em inglês, né? De traduzir o que a gente acha no laboratório para a clínica, né? Ou seja, compreender melhor a doença para traduzir isso em conhecimento que possa transformar em novos medicamentos. E a proteômica, eu não preciso falar para vocês, né? Que é uma ferramenta, né? Uma caixa de ferramentas que pode ajudar nesse sentido, né? Ou seja, através da proteômica quantitativa em larga escala, proteômica direcionada, através do estudo de interação de proteínas, modificações pós-traducionais, a gente pode conhecer melhor mecanismos moleculares, estratificar pacientes de acordo com o diagnóstico ou com a própria medicação, entender como é que os medicamentos funcionam, enfim, criando, ajudando a criar estratégias translacionais que possam ser usadas para esquizofrenia, tá? E aí, bom, também para vocês não preciso falar da importância de se fazer isso, estudar proteômica, muito do que eu vou mostrar é análise proteômica não dirigida por hipótese aqui, né? Em larga escala, é o que a gente mais faz aqui no laboratório. Na verdade, de um tempo para cá, eu acho que a gente tem mudado um pouco o foco das nossas pesquisas de forma que a proteômica, nós não somos um laboratório de proteômica, né? Nós temos a proteômica como uma ferramenta chave para investigar outros, investigar mecanismos moleculares envolvidos com as doenças psiquiátricas, né? Mas, até mesmo frente a vários expertos de vocês aqui, eu não me considero, né? Um proteômico mesmo, um espectrometrista de massas, né? A gente tem isso como uma ferramenta bastante central que guia muito as nossas decisões, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas, a gente tem tentado implementar outras ferramentas, né? Incluindo biologia molecular, biologia celular, farmacologia, para melhor compreender o que é que a proteômica nos diz, tá? Então, na verdade, tudo começou aqui na Unicamp em 2014, como eu estava falando no começo, o Tiago falou também aí. E a Juliana, a Juliana Cassoli foi a primeira pessoa que começou comigo aqui, ela começou, né? um pós-doutorado aqui comigo, né? E ela foi instrumental, muito essencial para implementar a ferramenta que nós usamos aqui para analisar os proteomas, né? Então, a gente tem um espectrômetro de massas que é um Synapse G2, né? Um sistema de cromatografia bidimensional, e a Juliana foi muito instrumental aqui, muito importante para que isso, hoje, continue sendo a nossa plataforma proteômica de análise, né? E aí, aqui a gente não faz, a gente faz DIA, né? O Data Independent Analysis, a gente não faz o tradicional DDA na análise proteômica, né? Então, longa história curta, o que acontece é que todos os íons, todos os peptídeos que são separados na cromatografia tornam-se íons, entram no espectrômetro de massas, todos eles têm suas massas intactas medidas e todos eles são fragmentados, tá? Não existe, como em DDA, uma seleção das massas mais abundantes, ou seja lá qual for o mecanismo físico-químico aí, né? Para seleção, né? Não tem seleção, tudo que entra é fragmentado e tudo que é fragmentado é considerado lá na frente, tá? Então, basicamente isso acontece porque o espectrômetro ele é um espectrômetro linear, né? Um kill-toff, então ele trabalha em scans de alta e baixa energia, né? Então, quando baixa energia, peptídeos intactos, ele troca por um modelo de alta energia, fragmenta tudo que está lá dentro, tá? E a gente mede todos esses fragmentos no toff aí. E esse espectrômetro que nós temos, a gente tem uma, aqui no centro, aqui, né? Uma, um chamber aí, né? Um pedaço dele aqui que pode fazer mobilidade iônica, né? Pode usar, né? Separar também os analíticos de acordo com sua mobilidade iônica, tá? Basicamente, isso vai servir para que nós possamos separar entidades diferentes de mesma massa, certo? Normalmente, por espectrômetro de massa, você tem dois peptídeos, né? No caso de proteômica, no caso da análise proteômica, dois peptídeos com mesma massa, né? A gente não consegue, eventualmente, separá-los sem mobilidade iônica, tá? Então, com mobilidade iônica, a gente consegue separar duas coisas de mesma massa, né? E tem essa historinha de você pegar duas folhas de papel, né? Elas têm a mesma massa, se você amassar uma delas e jogar as duas para cima, elas caem em tempos diferentes, certo? Isso porque, basicamente, o formato dessa folha de papel vai determinar o atrito com o ar e, então, a sua resistência, certo? A gente tende a pensar que a folha amassada cai mais rápido, né? Do que a folha íntegra que vai mais boiar no ar do que aquela amassada, tá? Então, é mais ou menos com essa ideia, né? Na verdade, o espectrômetro tem lá um gás de arraste, né? Que é colocado naquela câmara e isso faz com que os peptídeos, no caso aqui, os analíticos são os peptídeos, né? Vão ser separados de acordo com a sua forma, tá? E aí, então, para a análise proteômica é interessante porque a gente tem uma dimensão a mais, né? Que pode ser considerada aí na hora de remontar e quantificar esse proteômico. porque nós temos o tempo de retenção da cromatografia, né? A razão massa-carga de cada peptídeo, a intensidade desses peptídeos como parte da quantificação e o drift time, é o tempo que cada peptídeo vai demorar para passar por essa câmara de mobilidade único, tá? Então, a Ju trabalhou nisso e aí ela tentou tirar o melhor possível desse instrumento que a gente tem aqui, né? A gente trabalhou para isso, ela trabalhou com umas células chamadas oligodendrócitos, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, é um tipo celular de bastante interesse aqui do laboratório. E aí, ela fez uma coisa, uma análise, né? Na qual ela usou cromatografia bidimensional, Ela fez 10 frações, né? De cromatografia aí para cada injeção, né? E usou, né? Aplicou depois, então, essa análise por MSE, né? Por DIA, na qual, como eu falei para vocês, a gente tem scans de baixa energia para os peptídeos intactos e aí muda para um scan de alta energia na qual os peptídeos são fragmentados, tá? E aí, se vocês virem aqui, o normal, né? A Waters classificou, batizou, né? O uso da da mobilidade iônica junto, né? Aqui do MSE, de HD MSE, de High Dimension, High Definition MSE, né? É um nome mais mercadológico, eu diria, mas a ideia seria que, então, usando, né? Empregando, colocando a mobilidade iônica junto desse scan de alta energia aqui, nós conseguiríamos separar melhor os peptídeos, enriquecer, pelo menos, a quantidade de peptídeos identificados. E o que a Juliana fez, ela se aventurou, na época, até tinha um artigo que tinha acabado de sair, né? Na Nature Methods, de um pessoal lá da Alemanha, ela se aventurou a fazer o Ultra Definition MSE, né? Isso quer dizer o seguinte, na verdade, durante esse scan de alta energia aqui, no DIA, que a gente usa aqui nesse MSE, você tem um aumento da colisão, da energia de colisão que vai fragmentar os peptídeos, linear. Então, ele vai subindo com o tempo, né? Ele fica 0,6 segundos aqui e durante isso, essa energia de colisão vai subindo. Esse UD MSE, o que a gente faz? Nós fizemos uma corrida em HD MSE e aí você tem essa figurinha aqui, né? Para cada corrida, você tem a determinação, né? de um... Você tem uma figura de como é que os seus peptídeos se comportam enquanto fragmentados, tá? E com essa figura, você consegue otimizar faixas específicas de energia de colisão que precisam ser usadas nos diferentes momentos cromatográficos, tá? Então, no começo da corrida ali, obviamente, você tem umas espécies de peptídeos sendo eluídos, né? Que vão se comportar de uma forma diferente do que lá no final, né? Então, você usa essa visão que nós temos de como é que os peptídeos se comportam enquanto fragmentados para otimizar a energia de colisão a cada momento que isso for acontecer, tá? Então, a gente passa a não ter mais simplesmente a energia de colisão aumentando, né? De maneira ramped aí, né? Que ele fala, de maneira linear, mas você tem uma otimização de como a energia de colisão deve mudar em cada momento, tá? Enfim, isso dá um certo ganho de informação para a gente. O que a gente vê é que nós identificamos mais peptídeos. O número maior, o que a gente vê de diferença entre HD e UD aqui é que você tem mais robustez nas identificações. Não necessariamente muito mais identificações, mas mais peptídeos identificados por proteína, no caso, tá? Mas aí, como eu falei, a Juliana fez, então, essa cromatografia bidimensional, certo? Com 10 frações, mais o tal do DMSE, e ela consegue identificar, conseguir identificar aqui nos óleos de endrócitos, 10 mil proteínas, quase 10.400 proteínas aí, através de mais de 220 mil íons peptídeos medidos aí, tá? É claro que isso aqui, na verdade, é uma coisa meio, é um padrão, né? É como um protótipo, né? Na vida real, é muito difícil a gente conseguir empregar esse tipo de metodologia, porque para cada fração, cada uma das 10 frações, é uma injeção diferente que a gente corre, né? No Massas. Então, dependendo do tamanho, né? Da segunda dimensão da cromatografia, a gente gasta em uma amostra, o mesmo tempo de 10 amostras, né? E se você tem lá um 5 versus 5, isso já se torna um estudo bastante grande, né? E mesmo em termos de proteômica por espectrometria de massa, a gente sabe também que ao longo do tempo, o equipamento começa a ter uma queda de performance, né? Então, você não pode medir muitas amostras, além de ocupar muito tempo, você não pode medir muitas amostras num modelo assim. Mas enfim, a gente tinha um protótipo, né? De que pelo menos funciona legal, tá? O número de peptídeos identificados por proteína, como eu falei, ele enriquece, né? Fica bem robusto. Nós vimos aí, né? Um dynamic range em sete ordens de magnitude, que é ótimo que a gente consegue pegar proteínas muito abundantes, mas também as bem pouco abundantes, tá? E para o nosso interesse, o que é mais interessante foi ver que a gente consegue identificar proteínas como, por exemplo, uma preparação normal. A gente não fez nenhuma preparação diferente, né? Uma preparação standard proteômica aí. a gente conseguiu detectar, por exemplo, receptores para neurotransmissores, né? O que é bastante importante para o nosso campo de trabalho, tá? Então, isso para mostrar que a gente, a primeira coisa que a gente fez aqui foi otimizar através do excelente trabalho da Juliana, e não só excelente, mas bastante exaustivo até, trabalho dela em implementar essa técnica aqui no laboratório. E a partir daí, então, a gente consegue ter confiança que a gente tem um sistema legal rodando por aqui, tá? Muito bem. Aí, o que aconteceu foi que eu... Deixa eu pegar o meu telefone que foi ver o tempo. Eu não tô... Beleza. Então, o que acontece é que, assim, como eu falei, esse assunto, né, de trabalhar com neuroproteômica, com esquizofrenia, é o que vem lá do meu doutorado já há muito tempo, né? Tem mais de 10 anos, aí 12 anos agora, né? Então, a gente sempre fez um esforço em tentar mapear o proteoma do cérebro de pacientes com esquizofrenia. Então, a gente tem uma série de publicações aí nas quais a gente determinou e comparou, quantificou proteínas diferencialmente expressas nos pacientes com esquizofrenia ou, na maior parte das vezes, comparando com controles mentalmente sadios ou, eventualmente, com outras doenças como depressão, por exemplo, tá? Outras doenças psiquiátricas, né? E aí, isso é algo que a gente fez bastante no passado e, eventualmente, continua fazendo, né? Recentemente, o Guilherme, que é meu aluno de doutorado, ele publicou um artigo no Journal of Proteomics no qual ele, com ele e os colegas, né? Cada um aí pegou uma região cerebral diferente. A gente fez uma análise de subproteomas aí, no caso, né? De proteoma mitocondrial, nuclear e do proteoma total de cada uma das três regiões aí de interesse. Regiões previamente associadas com esquizofrenia, né? Que tem importância na esquizofrenia. E a gente faz um mapeamento hoje em dia melhor, muito melhor, muito mais refinado, mais sensível do que eu fiz lá no meu doutorado há dez anos atrás, né? Então, a gente consegue ainda continuar aprendendo, mesmo fazendo, usando uma ferramenta que já, a gente já usa há muito tempo, né? Então, aqui, por exemplo, uma análise desse tipo, nós conseguimos ver que os três, as três regiões cerebrais analisadas aqui, né? Elas, eventualmente, estão afetando proteínas em mesma magnitude, mas também a gente pode ver, por exemplo, né? Que o metabolismo energético aqui parece mais estar associado ao córtex cingulado posterior, né? Ou aqui o cerebelo parece ter mais diferenças associadas ao transporte de proteínas, né? O núcleo caudado mais associado à neurotransmissão, isso faz total sentido, enfim. A gente tenta aprender um pouco mais sobre as bases moleculares da doença, né? A gente tem também um esforço sobre trabalhar com modificações pós-tradicionais. Por enquanto, a gente não foi mais longe do que fosfoproteômica, a Verônica fez isso durante o mestrado dela, e o Vitor tá aqui com a gente agora, né? Começou conosco recentemente, e ele vai ter um projeto mais focado em glicoproteômica e fosfoproteômica também desses tecidos cerebrais e outros modelos pré-clínicos que a gente usa aqui, tá? Mas tudo isso pra dizer que a análise proteômica nos ajuda a ter uma visão mais ou menos desse tipo, né? Que se encaixa com uma... uma... uma visão geral do que acontece na esquizofrenia mesmo, né? Um chart aí do que tá acontecendo e como é que essas diferenças estão acontecendo em termos de proteínas. Mas lógico que a gente precisa aprofundar um pouco mais o conhecimento em cada um desses, né? Porque a análise proteômica vai dar uma visão geral do que tá acontecendo e cabe a nós tentar explorar mais eventualmente o que não é muito explorado ou eventualmente o que aparece muito diferente nas diferentes regiões cerebrais, né? Que ainda precisa ser aprendido pra, de novo, trazer melhores perspectivas aí de compreensão, tá? Então, a gente tá num momento agora que a gente tem um monte de dados, né? Obtidos em amostras humanas em cérebros humanos coletados pós-morte, né? Como eu mostrei que a gente fez bastante no passado e continua até fazendo ainda agora explorando modificações pós-tradicionais ou subproteomas, né? E a gente quer testar hipóteses, certo? Então, a gente quer pegar a parte desse... disso aqui que a gente tá vendo e aprofundar um pouco mais, tá? Mas, claro que a gente não consegue fazer isso no cérebro nono então, obviamente, nós vamos precisar de modelos experimentais, tá? E a gente precisaria aqui no laboratório principalmente implementar esses modelos porque, né? Quando a gente chegou aqui em 2014 a gente começou do nada, né? Então, como é que a gente faz pra implementar esses modelos? Bom, a primeira coisa que vem à cabeça, né? Estudando neurobiologia neurociências, né? E pra todo mundo que faz algum estudo em biomedicina é modelos animais, né? Então, a gente tem modelos que seriam os gold standards como, por exemplo, primatas mas esses não são geralmente usados tem alguns muito poucos grupos no mundo que usam primatas, né? Que tem autorização pra usar primatas até socialmente isso é menos aceito, né? E socialmente posso dizer de cachorro também foram modelos animais usados no passado e que hoje em dia são muito pouco aceitos porque socialmente esses são modelos muito próximos de nós e as pessoas basicamente não aceitam isso, né? A gente aceita outros, entretanto Infelizmente, nós por estarmos biologicamente mais distante de outros modelos a gente aceita estudar peixes estudar, por exemplo, o C. elegans que é um verme, né? Que é bastante usado em pesquisa biomédica mas todo mundo sabe, né? Que os grandes atores dos modelos animais são os roedores, né? Os ratos ou camundones, tá? Em particular, esses modelos animais pra nós eles têm dois problemas, né? Então, a gente primeiro trabalha com uma doença que ela é basicamente clínica A esquizofrenia ela não tem um marcador físico A pessoa não tem ela não apresenta nada físico ela não tem nenhuma modificação estrutural visível no cérebro que mostre que ela tem esquizofrenia Ela tem uma disfunção de comportamentos Então, isso só pode ser detectado normalmente por um psiquiatra Esquizofrenia é diagnosticada por psiquiatra não por psicólogo, não por amigo não por terapeuta é por psiquiatra, tá? Então, o psiquiatra entrevista esse paciente e através de uma série de avaliações ele consegue definir se aquele paciente tem ou não tem esquizofrenia Obviamente, por ser uma entrevista conduzida por um humano isso tem certo grau de subjetividade mas é o gold standard que a gente tem até hoje, né? E aí, se você for pensar como é que eu modelo num animal uma doença que ela não tem nenhum marcador visível estrutural, morfológico e que depende de eu falar com a pessoa como é que a gente faz isso Então, para as doenças psiquiátricas é um tanto complicado isso é você se certificar de que aquele modelo animal ele é robusto para estudar uma determinada doença Então, o que tem sim são soluções do tipo testes comportamentais mas o que acontece para a psiquiatria em geral é que esses testes comportamentais eles não são normalmente eles não são normalmente específicos para cada modelo animal Então, eventualmente tem um modelo animal para esquizofrenia tem um modelo para depressão eles são largamente difundidos mas existe meio que uma divisão assim no campo a maior parte emprega e gosta e tudo mas eu tenho certa desconfiança não acho que são os testes comportamentais eles não são eles não conseguem definir com especificidade que modelo animal é o melhor usar Então, por isso uma das coisas que considerando as limitações que esses modelos vêm a ter a gente tentou pensar em integrar modelos in vitro para tentar estudar as perguntas que nós temos aqui no laboratório Alguém pode só me dar um retorno que vocês estão me ouvindo que eu não estou falando sozinho aqui Só falando estamos ouvindo Será que está? Eu estou com medo de eu estar, sei lá caiu minha internet aqui eu não estou vendo vocês e vocês não estão me vendo Estamos ouvindo Estamos ouvindo Beleza Desculpa aí Então tá Então a gente tenta trabalhar implementar modelos in vitro que possam que possam representar um pouco do que nós queremos estudar para aprofundar um pouco o nosso conhecimento nas doenças psiquiátricas aqui na esquizofrenia no caso E aí para isso a gente vai como eu falei tentar implementar modelos para que a gente possa testar essas hipóteses que a gente levantou com os tecidos cerebrais para descobrir nova biologia aqui no caso E para isso a gente teve a sorte de poder colaborar com um grupo que nos desse acesso a células tronco pluripotentes porque a partir dessas a gente consegue ter células tronco pluripotentes humanas nós podemos até conseguir células tronco pluripotentes de pacientes com distúrbios psiquiátricos e aí sim a gente estuda algo com a genética do paciente que possa ser interessante A gente usa também modelos como linhagens celulares e a gente sabe de todas as limitações que esses modelos têm elas são eventualmente as linhagens são modificadas geneticamente ou até mesmo as células tronco pluripotentes podem ser elas não estão dentro de um sistema na maior parte das vezes elas às vezes não tem o estímulo necessário como um sistema em vivo teria mas essa também é uma limitação como qualquer modelo tem e a gente acha e entende que essas são interessantes de se estudar Então claro que uma das coisas que a gente pensou começar a perseguir eram então os organóides cerebrais ou os minicérebros que a priori nós entre nós cientistas não se pode falar assim mas eventualmente a gente ouve aí as pessoas falarem em minicérebros mas são os organóides cerebrais claro que eles não parecem legais assim seria bem interessante tê-los dessa forma mas a ideia é essa então nós logo que eu cheguei no Brasil que a gente começou uma colaboração com o Stephen Hayne lá do Rio de Janeiro na Federal do Rio e trabalho no Instituto Dor também e a Juliana a outra Juliana a Juliana Nascimento ela foi a pós-doutoranda que integrou os nossos laboratórios aqui então longa história curta o laboratório do Stephen teve acesso a fibroblastos de pacientes com esquizofrenia e controles mentalmente sadios e lá eles transformaram eles desdiferenciaram essas células em IPSC em células tronco pluripotentes induzidas elas foram induzidas a serem pluripotentes e aí a Juliana trabalhou junto lá do pessoal do Stephen os quais a gente agradece imensamente pela colaboração em gerar organóides cerebrais a partir dessas células tronco pluripotentes então como eu falei eles não são legais assim na verdade é mais ou menos assim que a gente vê uma bolinha branquinha um monte de meio de cultura aqui e assim a gente tem esses organóides então como saber que esse organóide a primeira coisa foi como é que a gente sabe que esse organóide parece um cérebro dá pra mimetizando um cérebro então o laboratório de Stephen fez uma larga caracterização morfológica dos tecidos que eles estavam trabalhando esses organóides que eles estavam desenvolvendo lá que a gente depois pode ter acesso então eles tem cara de cérebro mesmo uma série de marcadores comuns de células neurais formação de placa cortical neurônios que migram enfim tudo que a gente realmente consegue ver num cérebro humano e aí o que a gente se perguntou foi será que em termos de proteoma esses organóides também tem cara de cérebro ou seja tem aquela listinha de proteínas e processos biológicos que são tem cara de cérebro e a resposta é sim a Juliana então a primeira coisa que ela fez foi pegar esses organóides fazer uma larga caracterização de como eles poderiam ser parecidos com cérebros humanos então logo história curta a gente tem alguns resultados aqui em diferentes organóides diferentes linhagens de organóides mais ou menos 3 mil proteínas se sobrepuseram nessas linhagens e a gente vê pelas funções moleculares que eles desempenham aqui que isso tem cara de cérebro na verdade a expressão de tecido aumentada em tecidos cerebrais e as funções aqui como morfogênese de neurônios neuritogênese brunching agorização de neuritos axonogênese desenvolvimento do sistema nervoso enfim são todas plasticidade sináptica são todas coisas que nos faz pensar que isso tem cara de um proteão de cérebro mesmo aí outra coisa legal foi ver os marcadores específicos então a gente sabia já pela literatura pelos achados alguns achados do pessoal do Stevens e de outros grupos ao redor do mundo que esses organóides tinham muitos marcadores neuronais assim como a gente vê aqui então nessa figura que a gente está olhando aqui quanto maior a bolinha mais expressa a proteína está em maior quantidade ela está sendo produzida então a gente tem uma série de marcadores neuronais clássicos e interessante foi ver também que nós encontramos diversos marcadores de células progenitoras o que é legal que diz que esses organóides estão em desenvolvimento mesmo mas mais bacana para a gente foi ver marcadores específicos de glia células da glia nós historicamente temos um bastante interesse nas células da glia em particular nos oligodendrócitos os oligodendrócitos são aquelas células que produzem a bainha de mielina no nosso cérebro ou seja, eles milinizam os axônios dos neurônios e a gente vê lá nos nossos achados no tecido cerebral humano que muito provavelmente essas células estão desfuncionais e a gente viu uma série de marcadores de astrócitos que esse não foi tão surpresa mas os glia de glia de glia sim isso foi foram surpresas agradáveis que nós observamos lá e tudo isso no fim nos fez ver que molecularmente dizendo esses modelos eles são mais complexos até do que a gente esperava inicialmente inicialmente nós esperávamos ter os marcadores clássicos neuronais células progenitoras algumas células que se sobrepõem com diferentes tipos celulares mas esses marcadores específicos de oligodendrócitos e astrócitos foi uma surpresa bastante agradável para nós outra coisa legal foi ver também que nós identificamos diversas proteínas que fazem parte de sistemas de sinalização por neurotransmissores como os de dopamina e de glutamato quer dizer que pode ser mesmo que esses neurônios já estejam pelo menos querendo começar a conversar ali e transmitir informação um pro outro já que a maquinaria tá montada e a gente tá identificando essas proteínas lá a Juliana fez uma série de análises quanto a esses marcadores tentou validar esses marcadores por imagem tanto os neuronais quanto os diastrócitos e oligodendrócitos e ela viu interessantemente numa microscopia de varredura o Rodrigo Madeira ajudou isso com a gente lá do laboratório de Stevens algo que pode parecer até um axônio milinizado uma estrutura que pode parecer um axônio milinizado que mostraria ou pelo menos nos propõe nos faz supor que os oligodendrócitos eles podem estar até minimizando dentro desses organóides cerebrais tá muito bem tendo isso em mãos agora ou seja a gente conseguiu ter acesso a ferramenta a gente em colaboração lá com o Stevens no Rio e o laboratório dele a gente conseguiu ter acesso essa ferramenta os organóides de acordo com o laboratório de Stevens tem cara de cérebro pra nós molecularmente eles tem cara de proteoma de cérebro tem marcadores mais avançados que nós imaginávamos agora vamos tentar gerar os organóides de células advindas de pacientes com esquizofrenia não só esses mas a Juliana então também fez uma análise não só dos organóides mas das células progenitoras das neural stem cells das células tronco-neurais e também de neurônios gerados a partir das células tronco-neurais e aí gerando tudo isso as células progenitoras NSCs nas células tronco-neurais os neurônios derivados a partir das células tronco-neurais e os organóides ela comparou as células vindas de pacientes com controle mentalmente sadios por proteômica então a gente tem aqui uma visualização desses organóides de acordo com alguns marcadores SOX2 MAP2 em organóides controles e esquizofrenia essa é uma imagem dos neurônios que foram obtidos e aí a gente vê uma série de diferenças que são específicas dos organóides ou das NPCs das células progenitoras ou dos neurônios mas obviamente existe uma sobreposição também desses proteomas sobreposição essa que a gente consegue ver de maneira colorida aqui nas bolinhas tem três cores podem ter três cores dentro se verde foram encontradas diferentes no neurônio se laranjinha que foram encontradas nas progenitoras e se azul foram encontradas nos organóides isso nos dá uma visão de que existe grande sobreposição por exemplo de exocitose que está diferente em esquizofrenia versus controle nos três nos três níveis estruturais que a gente avaliou aí algumas coisas são mais específicas de um tipo outras de outro mas interessante foi ver tem sido ver esse é um trabalho que a Juliana ainda está preparando está terminando é as diferenças observadas aqui são bastante semelhantes àquelas que nós vimos lá nos pacientes no cérebro dos pacientes isso é uma coisa que pra nós é importante porque a gente sempre foi sempre alguém perguntou pra nós assim ah mas você faz proteoma de cérebro morto coletado pós-morte de diferentes pessoas será que isso é relevante e a gente também sempre ficou com essa ideia e eu sempre tive pra mim que se você quer estudar uma doença humana você tem que estudar um tecido humano então pra mim não fazia sentido estudar esquizofrenia num animal ou só numa célula era também importante estudar no tecido humano e esses resultados nos encorajam a ver que provavelmente o que a gente estava observando lá nos tecidos cerebrais humanos no coletado pós-morte não eram diferenças ao acaso são diferenças que a gente consegue de fato ver e replicar aqui nesses organóis então isso nos ajuda também a seguir em frente com algumas perguntas mais específicas a Giuliana que também participou desse trabalho com a Ju deu uma ajuda pra Giuliana tinha duas Giulianas e a Giuliana agora ela derivou ela usou esses neurônios derivados de células-tronco pra investigar também um pouco mais no caso dela ela foi não vou mostrar tudo aqui mas ela foi um pouco mais a fundo ela fez proteômica de mitocôndria e do núcleo desses neurônios enquanto diferenciados de células-tronco-neurais das progenitoras até chegar em neurônio é só vou mostrar uma coisa interessante aqui que eu vou puxar esse assunto aqui a via glicolítica então a Giuliana viu uma diferença que é bem interessante que é assim quando o cérebro quando as células neuronais estão em desenvolvimento uma célula-tronco-neural ela tem uma taxa-glicolítica muito maior do que o neurônio então quando o neurônio se especializa ele tem uma taxa-glicolítica menor do que a célula-tronco-neural isso muito porque grande parte da função-glicolítica que o neurônio precisa é sustentado pelo astrócito pelo oligodendrócito então ele tem duas células de apoio que os fazem ver que os fazem cobrir essa parte deixa eu só silenciar um negócio que não para de piscar no telefone o cara está conversando muito e eu quero ficar olhando o horário e ficar aquelas mensagens aparecendo aliás se alguém se eu parar de falar aqui manda uma mensagem para mim por favor algum whatsapp para eu saber porque eu estou falando sozinho aqui eu não sei se caiu minha conexão eu estou falando sozinho enfim então a Giuliana consegue ver que nas células geradas a partir dos controles das pessoas mentalmente sadias quando ela se transforma de NSC para neurônio tem esse shift tem essa mudança da taxa-glicolítica diminuir mas isso não acontece com os neurônios dos pacientes na verdade o que a gente vê é que a taxa-glicolítica continua alta pelo menos nesse momento inicial dos neurônios e aí o que isso pode acarretar na verdade pode acarretar no ambiente de alta energia porque o neurônio não precisa daquela produção de energia não vai ser exacerbado na verdade se ele está fazendo é porque ele está precisando mas isso pode gerar um ambiente de alta energia que vai levar a estresse oxidativo e dano de DNA interessante que essas são todas as coisas que a gente observa nos pacientes com esquizofrenia não só nós mas na literatura como um todo está falado dano oxidativo dano de DNA enzimas glicolíticas todas essas coisas estão moduladas lá na esquizofrenia seja por análise transcriptômica em modelos animais também nos tecidos cerebrais que a gente analisou e aqui a gente está trabalhando um modelo que nós consideramos ser um modelo de neurodesenvolvimento certo? porque nós estamos saindo da célula progenitora para chegar no neurônio então é interessante dizer também que a esquizofrenia é considerada uma doença do neurodesenvolvimento porque ela deve começar no neurodesenvolvimento em útero né e ela se manifesta nas pessoas no momento que o neurodesenvolvimento está acabando né pouca gente sabe mas o nosso neurodesenvolvimento vai até os 20 anos de idade tá e as pessoas acometidas por esquizofrenia são normalmente diagnosticadas quando jovens adultos pessoas entre 16 e 25 anos tá então é no momento do final do neurodesenvolvimento que os sintomas elas emergem mas quando os sintomas aparecem que a pessoa chega no médico provavelmente o que está acontecendo ela já está doente há muito tempo né quando as famílias são entrevistadas elas relatam que de fato há um tempo ela parou de se relacionar bem com os amigos ou ela começou a ir mal na escola sabe existe uma mudança de comportamento né eu estou falando de maneira bem genérica tá não estou falando que criança que vai mal na escola tem esquizofrenia pelo amor de Deus tá mas de maneira bem genérica as pessoas observam que existem algumas mudanças de comportamento de uma doença que ela é crônica ela começa lá no neurodesenvolvimento como algo que a gente propõe aqui né talvez durante o neurodesenvolvimento a formação do cérebro isso aqui está acontecendo tá só que aí os efeitos são muito mais letérios lá na frente né uma doença de uma progressão longa tá enfim esse foi um resultado bem interessante que a Gil conseguiu detectar no mestrado dela mas aí então para fechar essa história dos organoides né o que a gente vê é que nós temos diferenças em proteínas sinápticas sinalização de cálcio metabolismo energético processamento de RNA que a gente viu lá nos pacientes com esquizofrenia também lá naqueles tecidos cerebrais então isso nos encoraja a ver que o nosso trabalho não foi em vão né na verdade o que a gente viu lá aparentemente tem algum valor e vale a pena de continuar seguindo né e aí eu vou puxar um pouquinho aqui para a parte de energia né que é algo que a gente tentou focar mais né então desde uns estudos mais anteriores lá da época do meu doutorado a gente via né que diferenças no metabolismo energético elas são bastante presentes em todas as doenças psiquiátricas isso não é algo que a gente achou já existe mesmo né mas o que a gente sempre viu bastante alterado nos diferentes tecidos cerebrais que a gente analisa ou diferentes regiões cerebrais que a gente analisou mesmo outros estudos que fizeram uso de outros tecidos de esquizofrenia e estudos que a gente ainda faz com esses tecidos com os modelos pré-clínicos a gente observa que as enzimas glicolíticas estão sempre alteradas né a gente tem alguns estudos que nos fazem acreditar né que a glicólise é um pouco mais específica da esquizofrenia do que das outras doenças psiquiátricas ao passo que a depressão parece ter mais disfunções mitocondriais mais disfunções na cadeia respiratória na fosforilação oxidativa né e o distúrbio bipolar tem um pouco de meio do caminho entre as duas coisas aí tá mas aparentemente a glicólise a gente tem uma série de estudos que nos fazem acreditar que a glicólise seja mais específica da esquizofrenia tá outra coisa que foi bastante constante que a gente observou nos tecidos cerebrais quando estudando como já comentei com vocês disfunção dessas células chamadas oligodendróstos que fazem a mielinização do sistema nervoso tá e aí mais recentemente a gente conseguiu conectar uma coisa na outra a gente acredita que essas diferenças glicolíticas observadas nos cérebros estão na verdade nos oligodendróstos mais presentes nos oligodendróstos do que em qualquer outro tipo celular do cérebro tá eu tô só arredondando aqui 10 anos de pesquisa tá bom é pelo menos é o que a gente acredita tá mais recentemente a gente publicou no mês passado pra ser mais exato um estudo que era ainda da minha época de pós-doutorado que tava lá engavetado e eu tive a oportunidade de desengavetar né uma análise na qual nós aprofundamos a análise proteômica da mielina tá então só pra lembrar vocês né no nosso cérebro nós temos dois tipos celulares basicamente os neurônios e as células da glia tá até há pouco diria que até uns 15, 20 anos atrás acreditava-se que a célula da glia ela era uma célula de suporte pros neurônios ela de fato é mas a função das células da glia elas são mais importantes do que um suporte físico pro neurônio elas tem um suporte também trófico energético e elas tem um papel preponderante sobre a transmissão sináptica sobre a conversa entre neurônios tá e aí como eu falei pra vocês o neurônio ele se comunica com o outro através de sinapses né então a gente tem um corpo neuronal e esses neurônios eles tem uns braços né que a gente chama de axônios tá e esses axônios tem ramificações no final os dendritos tá esses dendritos conversam com dendritos de outros neurônios né então como se tivesse um neurônio aqui o braço é o axônio e esses dendritos tem um neurônio aqui o braço e os dendritos tá então elas conversam através de sinapses tá só que esse braço ele tem uma transmissão química na qual existe uma série de trocas químicas que são feitas aí mas também tem transmissão elétrica ou seja por despolarização da membrana certo o que que acontece então passa energia passa elétron por esse por isso aqui tá e o que que acontece pra que essa energia passe de maneira adequada né e que esses elétrons não se percam né esse braço ele é isolado né como se fosse um fio tá então o fio no poste ele não é isolado só pra que as pessoas não ponham a mão e tomem choque isso também mas ele também é isolado pra que não haja perda de transmissão né elétrica tá então a mesma coisa acontece nos nossos neurônios a gente tem os axônios e eles são mielinizados a mielina é como se fosse a capa de fio tá e esse encapamento quem faz são esses tais oligodendrócitos que é um tipo de célula da glia tá e o que a gente fez foi então separar a mielina como se a gente fosse lá desencapasse o fio e fizesse proteoma da capa do fio tá então a gente fez o proteoma disso né e a gente vê então né uma série de proteínas diferencialmente expressas que inclusive a gente já tinha visto também nos tecidos cerebrais interessantemente né várias da via glicolítica estão aqui né em verdinho representadas como diferencialmente expressas na capa do fio dos pacientes com esquizofrenia versus os controles tá e aí tem uma série de outras coisas interessantes que a gente viu aí que de novo a gente também remonta aos tecidos cerebrais né lógico que isso veio do cérebro de pacientes tá desculpa eu não sei se eu falei direito mas essa mielina foi retirada desses tecidos pós-morte né desses cérebros dos pacientes após a morte tá mas aí bom eu vou falar aqui pra um bando de gente de proteômica que eu tô analisando glicólise né e aí todo mundo fala eu estudo milho e tem glicólise alterada eu estudo eucalipto e tem glicólise alterada ecoli levedura qualquer coisa né ou encravada qualquer coisa se tiver vai ter glicólise alterada isso é fato é verdade até tem até um paper interessante esse aqui não sei se vocês já viram né um paper antigo já mas que fala dessas do hit parade de proteínas diferencialmente expressas sempre né das diferentes doenças aí ou mesmo organismos tá mas fato é que pra esquizofrenia isso tem um sentido porque tem toda uma teoria que é montada sobre a esquizofrenia da hipofrontalidade né que o que se diz é que existe um estado de diminuição do do de sangue né do como é que fala da circulação né de sangue do processamento de glicose em consequência no córtex frontal no córtex pré-frontal dos pacientes com esquizofrenia tá córtex pré-frontal é a parte do cérebro que nos faz humano tá o fluxo voltou a palavra o fluxo de sangue né é diminuído nessas regiões dos pacientes com esquizofrenia e portanto a maneira com a qual eles lidam com a glicose também é alterada tá então a glicose acaba per se sendo algo bastante importante pra esquizofrenia e por isso a gente também dá certo foco a isso por mais que né pra quem estuda proteômica isso pode parecer meio bobeira tá e aí a Carol dentre vários trabalhos que a Carol fez aqui no mestrado dela a gente deu uma investigada né um pouco sobre como os antipsicóticos modulam né enzimas da via glicolítica tá então o que a gente vê nos tecidos de pacientes com esquizofrenia no meio da tela aqui é que em geral em geral né nas diferentes regiões cerebrais se a gente fizer um catadão de todas as regiões cerebrais todas as as proteínas diferencialmente expressas e as condições que elas estão em geral nos pacientes com esquizofrenia a gente vê uma regulação pra baixo a gente vê uma uma diminuição na expressão dessas proteínas né glicolíticas nos pacientes nós vemos que é aloperidol que é um antipsicótico de primeira geração que é um antipsicótico mais antigo ele também tende a diminuir as enzimas glicolíticas né mas a gente tem um outro estudo que mostra que ele não tem muita função sobre a função glicolítica e sobre milinização que é algo que também tá conectado aqui né nos óleos de endrosos tá mas antipsicóticos de segunda geração que a princípio são os mais recentes né que são bastante empregados hoje em dia pra tratar os pacientes eles levam um aumento dessas proteínas tá então isso mostra que as medicações atuais elas sim atuam sobre a glicólise tá as medicações atuais de segunda geração que são as mais usadas né as mais recentes eu digo recente não é de poucos anos pra cá tá digo recente é de 20 anos pra cá 25 anos pra cá né 30 anos até mas essas mais recentes elas modulam a glicólise é o contrário do que a gente vê nos tecidos cerebrais certo e a gente viu que isso acontece em óleos de endróstos tá então elas elas modulam mais nos óleos de endróstos do que em outros tipos celulares in vitro tá então e ainda associado ao fato de que algumas dessas medicações tem como efeitos colaterais né síndrome metabólica então alguma coisa acontece sim o medicamento ele atua sobre a glicólise né e agora a gente tenta investigar o quão produtivo é isso ou não tá mas aparentemente a gente tem algumas pistas de que sim ele precisa modular a glicólise pra funcionar tá e uma outra coisa que a gente vê que também altera as enrimas da via glicolítica é o canabidiol tá que é um derivado então da canábis isso é algo que a gente também tem trabalhado aqui no laboratório graças a Valéria que trouxe essa linha de pesquisa aqui pro Lab quando ela veio fazer pós-doutorado com a gente né ela é farmacologista e ela então emprega né o estudo de canabinoides né o estudo do sistema endocannabinoide em células da gria mais particularmente em óleicodendróstos tá nós sabemos um tanto já a literatura sabe bastante sobre a ação de canabinoides sobre neurônios e a gente quer entender um pouco mais né como eles atuam sobre células gliais também como os óleicodendróstos tá aí uma história curta né durante a que a Valéria começou aqui né ela me ajudou na coorientação da Gabriela que também trabalhou com óleicodendróstos e ela fez um trabalho bem legal aqui que ela desenvolveu um métodozinho no qual ela poderia amadurecer né maturar os óleicodendróstos uma linhagem de óleicodendróstos que a gente tinha ou seja ela conseguiu aproximar aquele óleicodendróstos um pouco mais do que ele normalmente faz no cérebro do que só uma linhagem celular tá então a gente sabe que a linhagem é modificada geneticamente ela não tem muito estímulo pra pra desempenhar o papel que ela desempenha que a célula desempenha né quando no seu nicho né mas aqui o que a Gabriela fez foi estimular ela um pouco e a gente tem todas as razões pra acreditar que ela de fato dá uma amadurecida né isso nos dá uma visão um pouco mais fidedigna do papel dela na esquizofrenia e também no papel das medicações sobre ela amadurecida tá então a Valéria aqui ela tratou né óleicodendróstos maturados aí com diferentes canabinoides tá basicamente né nós temos dois tipos de receptores CB1 e CB2 para os canabinoides e ela usou agonistas e antagonistas desses receptores pra entender como é que eles modulam a biologia dos óleicodendróstos tá e também como isso poderia ser usado pra melhor entender o papel de algum deles como um potencial tratamento pra esquizofrenia tá então a gente vê uma série de alterações aqui de vias que são alteradas né obviamente as vias são vão em direções diferentes né quando a gente usa um agonista ou um antagonista dos diferentes neurotransmissores tá mas a longa história curta disso aqui é que os endocanabinoides eles atuam sobre a proliferação de células progenitoras de óleicodendróstos tá o que é muito importante pro tratamento sabe-se que sabe-se não supõe-se até não tem tantos estudos assim a gente tá também tentando contribuir com isso mas supõe-se que pra um antipsicótico ser efetivo ele precisa fazer as células sobreviverem e proliferarem tá os óleicodendróstos em particular porque a princípio pacientes com esquizofrenia tem uma diminuição na mielinização então é importante ter drogas que promovam né a produção de óleicodendróstos e o seu papel em minimizar o sistema nervoso tá também a diferenciação dessas células como a gente pode ver aqui né esses canabinoides atuam sobre isso atuam sobre metabolismo de lipídio ou seja na verdade a mielina ela é bastante lipídica né esse encapamento é feito por lipídios tá e função mitocondrial e metabolismo de energia também é algo que os canabinoides vão atuar sobre tá em contrapartida recentemente a Gabriela aquela que fez aquele protocolo que desenvolveu o protocolo que eu falei pra vocês né ela publicou um artigo no qual ela tratou esses mesmos óleicodendróstos maturados com os antipsicóticos clássicos tá e aí ela vê uma série de coisas que se sobrepõem ao que a gente vê com os canabinoides e outras que também são diferentes como um sistema de proteasoma que é algo que é modulado pelos antipsicóticos clássicos tá então a gente tá numa fase agora que a gente tá tentando confrontar o que é o que é que os clássicos fazem o que é que os antipsicóticos clássicos promovem nas células que são bons de ser promovidos né que se sobrepõem com o que os canabinoides fazem também né de forma a pensar que quais são as vias que a gente quer entender aqui é o seguinte quais são as vias que precisam ser disparadas pra que o antipsicótico tenha uma ação efetiva sobre os sintomas da doença e quais são as vias que a gente não quer que seja disparada pra que os antipsicóticos não tenham tamanhos efeitos colaterais como eles têm tá como eu falei síndrome metabólica as pessoas ganham muito peso quando tomam antipsicóticos enfim tem uma série de coisas indesejadas dos antipsicóticos que nós queremos saber como elas acontecem pra propor né vias que estão associadas a boa parte da medicação e a parte não tão legal tá muito bem então a gente tá fazendo isso nós estamos tentando implementar né usar esses modelos pré-clínicos pra descobrir a biologia entender um pouco mais do que acontece na esquizofrenia baseado né focado né centrado nos achados proteômicos que a gente tinha nos tecidos cerebrais anteriormente tá só pra finalizar eu vou falar bem rapidinho que a gente tem se empenhado em trabalhar um pouco em covid né no fim todo mundo quer ouvir um pouco sobre isso né eu até enfim eu acho que é legal a gente falar um pouco do que a gente tá fazendo eu vou falar bem rapidinho bem curtamente tá só pra pra falar como a gente por que a gente tá se empenhando nisso também tá então coloquei aqui o José Luiz Modena ele é o nosso virologista aqui da biologia que na verdade proporciona né nos dá oportunidade de contribuir nessa questão né porque toda toda manipulação né do 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 SARS-CoV-2 tem que ser feita num laboratório de segurança 3 né ele é ele tem um laboratório ele chefia um laboratório desse então a gente tem a oportunidade de gerar células aqui no nosso laboratório levar pra eles infectarem lá eles trazem de volta aqui pra gente fazer as análises proteômicas e outras coisas mais tá então eu agradeço muito ao Luiz Zé Modena o pessoal todo lado do laboratório laboratório dele que é o Leve né o pessoal tá trabalhando bastante empenhado e a gente pode então contribuir com essa questão né mas fato foi que a primeira pergunta é será que a Covid afeta o cérebro né e aí eu confesso pra vocês que eu tava lá na minha casa né quando começou essa história de pandemia e isolamento social e aí eu comuniquei ao laboratório ó pessoal vamos pra casa né a gente vai conversando vamos fazendo uns planos aqui trabalhando online todo mundo tem dado pra analisar a gente vai fazendo assim né e aí óbvio que sei lá a gente tem tido a Covid essa pandemia trouxe um sentimento meio de de solidariedade na sociedade né e eu acho que isso aconteceu também na ciência e no meu caso foi assim eu pensei pô o que eu sei fazer que eu posso colocar pra ajudar nessa questão né aí eu falei bom eu sei fazer proteômica então eu posso oferecer pros meus colegas que forem fazer isso que a gente faz proteômica pra eles né e a gente trabalha com neuro aqui no lab né e aí será que tem alguma coisa a ver com neurobiologia isso e aí uma coisa que me chamou atenção que a resposta é sim pra isso é que um dos primeiros sintomas e um dos mais frequentes entre os pacientes é a anosmia é o fato da pessoa perder a capacidade de cheirar de sentir cheiro se é sistema olfatório é mediado pelo cérebro então deve ter alguma coisa a ver com o cérebro né então inicialmente a gente quando começou nessa história aqui eu literalmente ofereci ajuda pros colegas olha eu posso fazer proteômica pra quem for fazer coisas aí né e depois eu entrei lá no grupo do whatsapp do pessoal e falei ó tá surgindo um monte de coisas aí falando que tem a ver com neurônio né com o cérebro né será que a gente tem que fazer podemos fazer alguma coisa né vocês estão alguém tá afim de fazer aí né e assim basicamente todo mundo assim do laboratório falou não eu quero ajudar eu quero trabalhar quero fazer né algumas outras pessoas não podem fazer né tem algumas limitações por conta de serem grupo de risco ou de terem muito contato com pessoas de grupo de risco mas os que não tinham ou que até tinham um pouco né falaram olha eu quero contribuir eu quero ajudar né e fato é que a gente tá aqui então desde meio de março até agora trabalhando sete dias por semana né alguns dias quase que 24 horas por dia né querendo entender um pouco mais sobre o que acontece no em células neurais de acordo com o coronavírus tá enfim só pra falar a gente então tem esses modelos né a gente tá fazendo infecções nos diferentes modelos que a gente tem em astrócitos derivados de células-tronco né e a gente tem visto algumas diferenças associadas especificamente astrócitos também especificamente a neurônios coisas que se sobrepõem entre eles né a gente tem tentado trabalhar numa perspectiva de enxergar melhor como é que essas coisas que se sobrepõem podem estar conectadas a gente tem tentado trabalhar com co-culturas pra saber se o astrócito protege o neurônio se o neurônio protege o astrócito num momento de infecção né e estamos desdobrando esses experimentos aí tá não vou não vou me alongar muito aqui porque a gente ainda não tem tantos dados fechados né mas a gente tem algumas análises proteômicas já concluídas em relação a isso né o que é interessante de ver é que o vírus modula na verdade foi uma talvez seja uma uma surpresa pra mim porque eu não trabalho com virologia né nem pretendo me tornar virologista né eu acho que em breve a gente começa já a voltar à medida que a gente for fechando as histórias aqui a gente começa a voltar pro nosso caminho natural de estudar psiquiatria né mas uma coisa que é bem destacada pra mim que a gente pode ver do lado esquerdo aqui é que uma vez o vírus na célula ele modula muito a célula né as mudanças são muito radicais né pros proteômicos aí os full changes das proteínas são malucos assim 30 vezes 20 vezes sabe uma coisa a modulação ela é drástica mesmo tá alguns colegas já falaram que é assim mesmo com vírus mas eu fiquei bastante surpreso vindo de uma escola né se assim pode dizer em neurobiologia que as coisas mudam lá 20% 30% né full change de 1.4 1.5 aí você vê um negócio mudando 20 30 vezes né dá uma parece assim putz que legal muda mesmo a gente consegue ver né essa mudança na maneira proteônica tá então estamos trabalhando com isso mas a gente não está só fazendo essa parte de neuro mas nós estamos contribuindo com diversos grupos que trabalham com perguntas diferentes né eu até ia mencionar aqui e não mencionei a gente tem uma espécie de centro virtual aqui na Unicamp né aqui à esquerda do Experimental Medicine Research Cluster nós somos sete pesquisadores que com perguntas diferentes mas complementares né ferramentas complementares então a gente tem tentado trabalhar juntos né e recentemente a gente fechou o primeiro trabalho né do qual o nosso laboratório contribuiu aí com o laboratório do Pedro Vieira que é um imunologista de metabolismo de imunologia de metabolismo não sei em português como é que é mas enfim ele trabalha com a parte metabólica da imunologia tá e imunometabolismo e e ele fez um trabalho bem interessante né no qual ele eles infectaram monócitos né com 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 SARS-CoV-2 né e desenrolaram a história de uma maneira que a gente vê que existe uma dependência né da estabilização de HIF-1 na alfa HIF-1 alfa né aquele fator induzido por hipóxia e da glicólise no metabolismo dessa célula longa história curta na verdade o que acontece é que os monócitos né eles são células muito muito importantes para a primeira onda do sistema imunológico aí né da primeira primeira parte da resposta imune elas são muito abundantes no sangue e elas estão em bastante abundância por exemplo nos tecidos pulmonares afetados pela pela covid né pelo coronavírus né o SARS-CoV-2 então é interessante investigar isso e o que a gente viu é que na verdade né o vírus depende bastante de glicose né isso também pode dar algumas dicas sobre o porquê pessoas com diabetes podem desenvolver uma fase pior da doença né porque na verdade a abundância de açúcar pode na verdade como foi visto aqui nos monócitos né fazer com que o vírus replique mais tá em termos de proteoma a gente fez uma análise proteômica né pra normal aí com de shotgun né e viu né a centralidade dessas dessas vias associadas ao metabolismo energético que se sobrepuseram também com análise de single cell sequencing né esse foi um artigo publicado na Cell Metabolism saiu há menos de um mês atrás é um trabalho muito bonito e eu acho que o que é mais legal disso é que tem mostrado uma nova tendência da ciência eu acho que a pandemia veio pra mudar muitas coisas veio pra mudar esse tipo de interação que a gente pode ter né através desse seminário por exemplo mas veio pra mudar a ciência também né esse artigo tem mais de 40 autores sabe e foi porque a gente passou algumas semanas né diversos laboratórios diversos postdocs alunos né todos trabalhando numa pergunta só sabe então tem sido bem legal né em geral as pessoas não se preocuparem se vai estar na frente ou pra trás do paper tá todo mundo querendo contribuir porque eu acho que foi isso foi um chamado mesmo de pensar poxa eu sei eu sou cientista eu sei fazer ciência então eu vou lá pro laboratório e vou fazer ciência pra ver se eu consigo ajudar um pouco na descoberta de alguma coisa pode ser interessante né e aí como eu falei pra vocês no caso dos trabalhos liderados pelo Pedro aqui né o pessoal do laboratório dele né a Ana é aluna de mestrado Gustavo é aluna de doutorado acho que a Lawar é de doutorado também são lá do laboratório do Pedro né eles conseguiram trazer uma resposta muito interessante que vai ajudar bastante a compreender comorbidades né como por exemplo o papel da diabetes na piora dos quadros né então o que eles veem aqui né como highlights né que níveis aumentados de glicose regulam a replicação viral e também né a produção de citocinas nos monócitos né que aí tem aquela história do cytokine storm né as tempestades de citocinas que podem ser bastante importantes tá e aí a gente tem uma série de coisas que são mais específicas dos mecanismos né glicólise a necessidade do RIF1 alfa aí pra isso tá foi um trabalho bem legal a gente tá trabalhando em outras frentes também né colaborando com outros grupos e no nosso caso focando né o nosso foco aqui que a gente consegue liderar é a parte de neuro tá mas é isso bom eu queria até falando da parte de covid né esses são alguns dos que estão aqui no laboratório né do meu grupo participando dessa força tarefa né aqui na Unicamp estabeleceu-se uma força tarefa contra a covid né tem sido um trabalho em conjunto que não só aqui né da biologia mas na verdade tem em outras faculdades como nas engenharias que eles estão trabalhando pra na otimização de respiradores ou de EPIs né mesmo o pessoal das ciências sociais tem atendido as pessoas mais carentes da região metropolitana de Campinas aqui a Unicamp foi o primeiro centro certificado no Brasil pra fazer os testes de 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 covid-19 né depois do Adolf Lutz óbvio né eles já tinham essa certificação e eles certificaram a Unicamp foi o primeiro laboratório a fazer isso a Unicamp já fez mais de quase 40 mil testes aí é ao longo desse 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 tempo né então todos trabalhando de maneira bem concatenada e eu gostaria muito de agradecer especificamente esse pessoal aí que saiu de casa eventualmente tá deixando de ver a família e tal pra poder contribuir um pouco com essa questão tá mas é isso eu termino aqui agradecendo um monte de colaboradores é claro que a gente não faz nada sozinho né colaborar é muito interessante como eu falei a pandemia tem trazido essa perspectiva de que a gente vai ter que colaborar cada vez mais né e isso é ótimo porque a gente tem trabalhos de muito mais qualidade colocando todo mundo em parceria então agradeço todo mundo aí que ajudou tanto na parte de esquizofrenia principalmente aqui são os colaboradores da esquizofrenia mas alguns deles aqui também tem trabalhado juntos né as agências de financiamento a FAPESP principalmente né que financia grande parte do que a gente faz aqui mas o Serrapilheiro no primeiro momento também CNPq Capos os institutos internos aqui da Unicamp também né o FIPEX que é um fundo aqui e todo o pessoal do meu grupo no final é isso aí obrigado Bom Daniel muito obrigado a bater palma aqui né que o pessoal que está assistindo não consegue né eu e o Fábio a gente consegue antes da gente as perguntas é só falar umas informações ó gente pedi desculpa pro Luiz né aluno lá do Magno e do Fábio já recebi uma mensagem aqui com o print screen mostrando que o lápis dele está super atualizado eu que estou gagar mesmo Outra coisa também pessoal por favor inscreva aí no canal porque a gente vai ser a gente não tem um site pra ir mostrando as palestras né mas aí estando aí no canal vocês vão ficar por dentro de todas as palestras que vão ocorrer semana que vem como eu falei já vai ter uma Daniel já coloquei a primeira pergunta aí do Tomás se não me engano ainda tem aluno lá da professora Glória na UFMG é que está perguntando se você pode comentar sobre quais são os ensaios comportamentais que demonstram os aspectos clínicos da esquizofrenia tá é como eu falei né eu não sou biologista de comportamento né mas o ensaio comportamental mais usado pra esquizofrenia pra determinar que é o talvez o mais específico pra esquizofrenia é o eu posso tirar a minha compartilhamento aqui? pode né eu já tirei eu já tirei tá pode então o mais usado é o inibição de prepulso na verdade é um é um ensaio comportamental no qual o roedor ele é colocado numa câmara que tem uma que tem uma emissão de um som tá e a resposta a emissão desse som né o susto que o animal toma em relação a isso determina se ele tem uma falha nessa inibição de prepulso ou não inibição de prepulso longa história curta de novo também não sou o neurobiologista mas de maneira bem simplificada quer dizer assim quando você quando você tá por exemplo nós estamos aqui fazendo uma palestra certo e aí se tocar seu telefone você vai olhar e pegar o telefone certo aquilo vai te chamar atenção tá se enquanto eu tô fazendo a palestra eu apertar um botão aqui que é e sair um sonzinho normal vamos dizer assim vai eu eu vou lá aperto um botão aqui faz um bip certo e aí aperto de novo faz um bip aí daqui a pouco você vai acostumar que aquele bip tem a ver com apresentação certo ele não vai mais te chamar atenção você já sabe o que significa aquele som certo porque você tem uma inibição de pré-pulso ou seja você é como se o seu cérebro interpretasse aquele som mais rápido do que você pode perceber e te dissesse assim não tem problema esse som deixa quieto tá agora tem pessoas e os pacientes com esquizofreina tem isso muito alterado eles não conseguem não deixar de perceber essas coisas esses estímulos todos tá então esse teste esse PPI né esse pre-pulse inhibition né ou inibição de pré-pulso ele testa isso ele testa isso se o animal tá startled né se ele tá se assustando como deveria ou não né se ele tá se assustando mais do que deveria tá esse é um teste que torna os modelos animais pra esquizofrenia mais específicos aí tá mas tem outros testes comportamentais de memória também né que os animais tem que reconhecer algumas coisas num determinado dia aí no outro dia ele vai de novo pra ver se ele reconhece sabe os roedores eles gostam de explorar coisas novas né então normalmente se você colocar três objetos lá ele vai explorar aqueles três objetos por um tempo e depois que ele conhece aqueles objetos se você colocar um quarto ele vai explorar mais o outro que ele não conhece certo se ele tem aquela memória íntegra no dia seguinte se você fizer isso por exemplo e colocar um quinto objeto novo ele vai ver que aqueles quatro anteriores ele já explorou ele vai no quinto se o animal tem um problema de memória ele começa a explorar tudo de novo sabe então isso tudo é uma maneira de são testes comportamentais mas como eu digo eles são usados pra vários tipos de doenças não só psiquiátricas mas eventualmente até aí no caso de testes de memória até neurodegenerativas mesmo né Alzheimer é mesmo o estresse também né isso é tem testes de estresse por exemplo de four swim test de nado forçado o teste do nado forçado o animal colocado dentro da água e a princípio ele tenta nadar porque ele quer escapar ele quer sair dali né aí pra animais que são são modelos pra depressão por exemplo estima-se que ele nada menos ele desiste antes né do que um normalmente desistiria tá são são alguns aí legal porque ele também perguntou qual que seria o motivo porque eu acho que você comentou durante a palestra que você tinha um certo ceticismo quanto a esses testes de comportamento se você pode comentar um pouquinho nisso não eu não sou cético aos testes eu talvez tenha me interpretado mal eu sou cético ao fato de atribuir esses testes como para determinar esquizofrenia depressão então eu falo assim ó ah o animal explorou menos isso aqui então ele tem esquizofrenia eu acho que é um muito longe sabe mas é que obviamente não é vai ser elaborada pela maior parte dos melodistas tem também aí a pergunta da Carla Paixão primeira lojiano né que realmente foi muito boa a palestra e perguntando se os seus achados existe alguma evidência ou perceptiva de estudo sobre dietogênica enquanto modulador metabólica na esquizofrenia legal a pergunta obrigado Carla primeiro tem na verdade assim a gente nunca tinha olhado para esse aspecto mas aí a gente foi eu quando eu estive em Cambridge na verdade eu conheci um cara lá que trabalhava com com neurometabolismo né e aí depois eu eu voltei para o Brasil ele foi para a Austrália ele acabou indo para a Austrália e ele falou assim pô eu estava lendo seus papers e várias das proteínas que vocês encontraram diferentes expressas relacionadas ao metabolismo energético estariam muito em linha elas seriam moduláveis por dietas cetogênicas por exemplo né e ele começou uma linha investigativa mais a miúde com isso e ele tem tido resultados bem interessantes né então ele tem por exemplo aí ele usa modelos animais né ele tem alimentado animais com dieta cetogênica e ele tem achados que propõem que os animais passam a ter um padrão de normalidade né em comparação aos modelos com esquizofrenia né e ele tem investigado isso mais então sim na verdade tem 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 uma linha de evidências indo para esse lado não é é algo que é engraçado né em ciência tem um pouco disso é algo que já foi proposto no passado e aí ficou meio esquecido mas tem tem voltado em voga sabe então é foi bem bem observado aí da carta perfeito o Rafael que ele é professor lá do departamento de bioquímica da UFMG ele tá perguntando né se você viu alterações na expressão de receptores NMDA em amostra de cérebro de pacientes pós-mortem com esquizofrenia ou mesmo nos modelos animais e organóides Rafael obrigado aí a gente nem fez porque isso tá largamente mostrado na literatura já mas mas tem sim essas evidências a gente na verdade trabalha com vários a gente faz alguns modelinhos aqui farmacológicos que atuam sobre receptores de NMDA também né então a gente já assume isso como verdade tá mas na literatura tem tem outros estudos que já fizeram isso em cérebros pós-mortem em modelos animais e é algo bastante conhecido e difundido sim em estudos esquizofrenia mais uma aí ó você consegue ver aí na tela não consegue? talvez é melhor você é, eu tô vendo da Maria Helena aqui né é, é é, é professora da UFMG também da bioquímica isso a Maria Helena ela foi orientadora da Juliana que foi isso, ela até comenta é, que ela fica feliz pelo sucesso da Ju né que ela foi ela foi orientadora no mestrado de doutorado da Ju isso, exato um abraço Maria Helena eu já conversei com a Maria Helena algumas vezes também é, então tem na verdade esses canais iônicos tem a gente vê algumas alterações né, na verdade como canais iônicos são proteínas de membrana nem sempre elas são muito bem representadas né, nessa análise proteína que a gente faz e a gente não faz nenhuma preparação específica de membrana né acho que a gente nunca fez a gente já comentou de fazer e tal em alguns momentos mas a gente nunca fez mas eventualmente a gente, por serem proteínas muito abundantes às vezes né, a gente se depara com algumas mas confesso que é algo que a gente nunca foi muito em frente né, mas existem sim já existe na literatura eventualmente a gente vê mas poderia ver melhor se nós fizéssemos preparações de proteínas de membrana por exemplo Daniel, até aproveitar esse ponto pra fazer uma pergunta rápida porque o cérebro é uma amostra que tem muito muito lipídio né qual que é o qual método que vocês usam pra extração vocês depois vocês precipitam esses lipídios com ácido como é que vocês fazem depois então o tecido cerebral a gente fazia aquela extração mesmo baseada em gel de eletroforese bidimensional sabe aquele tampãozinho urete, urete é, a gente usa isso e aí a gente na verdade as primeiras análises que eu fiz na vida foram com o cérebro do paciente e eu fazia gel 2D né então a gente até na época fez uma otimização putz, isso faz tempo cara quando eu tava no doutorado no comecinho do doutorado a gente fez uma otimização no qual a gente usava uns diferentes diferentes detergentes combinações de detergentes e a gente até viu um detergente que é o SB14 não sei se vocês conhecem aqueles detergentes de longas caudas de carbono né e aí a gente usou SB14, 16 triton a gente fez um monte de combinações com chaps lá e tal e a gente viu que reduzindo um pouquinho a quantidade de chaps e pondo um pouquinho de SB14 a gente tinha uma uma resolução na eletroforese bidimensional bem melhor não tinha aqueles arrastes sabe porque de alguma forma eles ajudavam eu acho que justamente na solubilização desses peptídeos né e posteriormente se você precipitar as proteínas elas ficam a amostra ficava bem mais limpa né e depois pra fazer espectrometria de massa a gente fazia isso precipitava né pra fazer as gestões então acredito eu que a solubilização e posterior precipitação era o que nos funcionava melhor mas recentemente a gente acabou fazendo sabe o que cara é extraindo com 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 buffer de STS STS page né o negócio tem 4% de STS né tá uma pancada de de detergente super aniônico né então a gente extrai com aquele tampão mesmo já faz a eletroforese a gente corre só um pouquinho a gente não corre o gel inteiro a gente corre só sei lá uns 3 centímetros a gente corta aquilo como se fosse uma banda mas tá o proteome inteiro ali e digere e assim eu tenho pra mim o povo que faz troca de tampão porque agora eles que mandam no laboratório não mandam mais nada mas enquanto eu mandava faz a gestão em gel né e tal porque ela sai muito agora o Vitor toca as coisas aqui mas ele tem os protocolos bons também sai tudo limpinho mas eles fazem uma gestão em solução massa então o Lucas ele tem duas perguntas eu vou colocar a primeira e logo que o segundo já coloca a segunda se você puder então tá então Lucas obrigado Lucas existe muita diferença entre as replicadas biológicas dos cérebros então sabe uma coisa interessante a gente que é legal isso a gente fez todo mundo falava isso tipo assim ah mas você pega testigo cerebral morto e aí depois isso aí é degrada e aí fica uma bagunça e tudo mais bom aí primeiro se tem uma diferença significativa quando você agrupa né esquizofrenia controle compare tem uma diferença significativa quer dizer que elas agrupam de alguma forma né as alterações induzidas por degradação elas não são tão eu imagino que elas não sejam tão talvez um pouco em certo grau mas não sejam tão constantes a ponto de todos os tecidos degradarem da mesma forma entendeu então se eles agrupam né agora obviamente que como qualquer coisa que você trabalha com a nossa biologia humana ela altera muito as alterações são grandes são muito maiores do que quando você trabalha com um modelo especialmente celular celular ele é muito mais né conjuntinho ali três quatro pontinhos juntinho quatro pontinhos juntinho né as amostras humanas elas variam mais entre elas tá mas o interessante foi ver que os pacientes com esquizofrenia o grupo dos pacientes eles variam menos do que o controle sabe os controles costumam variar mais e eu acho que porque o grupo controle eles não tem nada em comum entendeu a gente alinha na verdade a gente fazia uma normalização né a gente alinhava né um controle para um paciente em acordo com a idade etnia era sempre a gente pegou esses tecidos da Alemanha né então a gente sempre tinha eram germânicos lá tipo branco né então a gente sempre em termos calcasiano calcasiano exato obrigado então eles sempre eles sempre alinhavam a gente alinhava de acordo com a idade né não podia aí eventualmente tinha fumante né consumo de álcool mas não podia ter nenhuma doença degenerativa tudo mais mas o interessante era isso era ver que os pacientes eles eram um grupo bem mais homogêneo do que os próprios controles que ficavam mais variados né porque aí você tem uma vida da pessoa né que o cérebro daquela pessoa passou por diferentes dietas um fazia exercício outro não fazia um bebia outro não enfim você tem muitas variáveis né mas eles eles variam um tanto estudos com humanos geralmente eles vão variar bem mais do que modelos aí a outra aí já é possível reconhecer os padrões em proteômico de um paciente esquizofrênico se sim existem amostras que parecem ter tido um diagnóstico errado tá bom o Lucas diagnóstico para esquizofrenia por proteômica é um negócio que assim eu diria que há uns 15 anos atrás começou uma grande corrida tinham vários grupos fazendo para tudo quanto era doença psiquiátrica e aí chegou um momento que todo mundo meio que desistiu porque é uma tarefa bastante complicada primeiro porque as 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 desordens psiquiátricas como um todo e é verdade isso para esquizofrenia também elas são muito elas são muito heterogêneas quando você fala assim ó esquizofrenia a esquizofrenia não é uma doença assim que tem um diagnóstico caracterizado e sintomas certinhos ela é homogênea ela é muito heterogênea tem pessoas que tem sintomas totalmente diferentes uma da outra e tem esquizofrenia tem pessoas que tiveram um diagnóstico mais tardio mais cedo sabe então as doenças essas doenças psiquiátricas e é verdade para esquizofrenia elas tendem a ser muito heterogêneas isso faz com que seja difícil você conseguir padrões específicos da doença porque dentro da doença você tem diferentes doenças né primeiro que esquizofrenia tem diferentes tipos de esquizofrenia tá mas mesmo se você alguns estudos mostram que mesmo se você pegar amostras de um tipo específico de esquizofrenia né isso foi feito no meu laboratório lá em Cambridge né não foi a trabalho meu mas eu acompanhei lá então eles pegaram esquizofrenia do tipo paranoide pegaram lá 300 pacientes diferentes e eles conseguem ver que esses pacientes se separam em três tipos molecularmente falando tem pacientes que eles tem um perfil mais metabólico alterado pacientes que tem um perfil mais imunológico alterado e pacientes que são meio do caminho tá então isso tudo fez com que fosse muito difícil estabelecer um teste ainda assim esse estudo que eu tô contando foi pra frente estabeleceu-se um teste pra esquizofrenia e ele chegou a ser até até ser comercializado nos Estados Unidos né como um teste pra esquizofrenia mas ele era um teste muito caro porque dependia de fazer um Elisa Multiplex lá né aquele Luminex sabe isso foi o laboratório meu laboratório em Cambridge lá que desenvolveu né de novo não era parte da minha pesquisa mas eu acompanhei participei até parte de alguns estudos eles fizeram um Luminex pra 60 diferentes moléculas o negócio era super caro né funcionou relativamente bem algumas pessoas compraram tinha certa eficácia mas depois começou a haver uma sobreposição com pacientes de distúrbio bipolar que estavam em fase maníaca né então foi retirado do mercado tá e aí de lá pra cá o pessoal meio que desanimou nessa história do diagnóstico por análise de sangue mas só pra complementar e me alongar muito mais a gente aqui no laboratório trabalha com proteínas né a gente tenta investigar proteínas que possam ser marcadores de resposta à medicação porque o diagnóstico o fato dele ser clínico ele pode ser subjetivo de fato mas isso os psiquiatras sabem fazer em geral tem certa subjetividade tem tem vezes que eles vão errar tá mas em geral eles fazem bem eles conseguem reconhecer bem esses padrões clínicos agora não há nenhuma ferramenta que os auxilie por mais experiente que ele seja a medicar o paciente a falar qual remédio que eu dou pescado sabe primeiro que os sistemas de saúde tem um sistema de protocolo né primeiro remédio para as bisofrenias é esse aqui não importa se o cara vai responder ou não vai eles não sabem eles não tem como saber né então o que a gente tem tentado trabalhar é em marcadores de predição à resposta né porque esses eu acredito serem mais úteis porque se o psiquiatra consegue diagnosticar relativamente bem e se ele tivesse uma ferramenta molecular que ajudasse ele a escolher o medicamento seria mais útil do que o próprio diagnóstico por agora né claro que seria legal ter uma diagnóstica mas pelo jeito é uma tarefa muito difícil posso ir na próxima aí? nada a ver tá é de calma os alunos estão aqui respondendo perguntando bastante isso é ótimo pergunta aí pessoal vocês têm bom, obrigado pela pela pergunta vocês têm informações sobre os medicamentos antipsicóticos usados pelos pacientes cujos tecidos foram doados para os estudos? sim a gente sabe quais são os medicamentos na verdade normalmente os pacientes não usam só um medicamento eles usam uma série deles tá justamente por isso tem um fator normalizador que é o que eles chamam de correspondente é é é que eu não sei o nome em português mas é basicamente o seguinte o primeiro o primeiro medicamento usado para tratar a esquizofrenia é a clorpromazina tá e aí o que eles fazem é existe uma normalização para cada um dos medicamentos conhecidos hoje em dia em relação a clorpromazina tá então se você tinha uma dose X de clorpromazina né ela corresponde a duas vezes aqui aquele X se for clozapina corresponde a meia vez se for outra medicação se for olanzapina tá então o que a gente faz é o seguinte como os pacientes que foram analisados eles têm diferentes regimes de medicação os clínicos eles normalizam todas elas por é por por clorpromazina né por é como é que fala cara em português é tipo os os correspondentes em clorpromazina tá e aí você tem um número então para meio que saber quem tomou mais quem tomou menos medicamento tá então dessa forma você consegue ver pacientes que foram mais medicados ou menos medicados ao longo de um determinado tempo né e assim você pode usar esse dado para estatisticamente tentar inferir proteínas que podem estar alteradas pela quantidade de medicação e não por conta da doença tá então essa é uma correção que eventualmente você pode fazer estatística né mas ela tinha perguntado também sobre o uso de canabinoides não na verdade usar canabinoide como tratamento não é algo que tem sido feito ainda né para esquizofrenia o emprego de canabinoides em outras doenças em tem estado bastante em voga a epilepsia né sobre algumas condições em particular né mas esquizofrenia ainda não é comum de se usar tá só para falar uma coisa que é importante tocar nesse assunto quando a gente fala disso tá dizer que canabinoides né podem funcionar como eventual tratamento para esquizofrenia não quer dizer em absoluto fume maconha passará esquizofrenia tá não vou entrar no aspecto contra favor não é isso tá o ponto aqui é o seguinte é a canábis ela é uma uma planta que tem literalmente milhares de compostos na sua constituição certo e aí é esses compostos tem que ser investigados separadamente para mostrar sua eficácia então por exemplo a gente analisou analisa bastante aqui o canabidiol esse é um composto o CBD né o outro composto que é bastante analisado em relação a canábis é o THC tá e eles têm ações farmacológicas totalmente diferentes então cada um deles vai funcionar para diferentes doenças certo então por exemplo o THC é o composto que leva a alucinações né definitivamente ele não é um bom composto para tratar um paciente com esquizofrenia que sofre de alucinações certo ao passo que o canabidiol de maneira mais mais genérica ele é um ansiolítico né não vai ser bom para tratar alguém que tem depressão talvez certo porque você vai deprimir mais o sistema tá então em absoluto não quer dizer usar maconha né ou seja a gente tem que estudar especificamente cada um desses compostos aliás em termos de esquizofrenia é bom dizer o seguinte existem vários estudos que mostram que pessoas que consumiram canábis durante a adolescência tem uma chance muito aumentada de desenvolver esquizofrenia na fase adulta tá então o que não quer dizer que a droga é um mal porque como a gente está falando tem muitas propriedades farmacológicas interessantes né aí meu é uma discussão super grande tá mas só para desvincular uma coisa da outra dentro do assunto né e entender como elas funcionam como essas essas propriedades dos canabinoides funcionam é super importante é isso que a gente está tentando fazer aqui tá posso ir aí para frente aí Tiago Wagner Wagner lá do NB existem artigos correlacionados esquizofrenia com a resposta imunológica você tem encontrado proteínas associadas à resposta imune inata Wagner a gente vê sim algumas alterações imunológicas mas eu confesso para você que não é algo que a gente investiga aqui no laboratório muito a miúde tá assim a gente tem eu tenho um aluno o Guilherme que está fazendo doutorado e ele está trabalhando com microglia né que é algo que eu acho que eu vou dizer que é o mais próximo de sistema imune que a gente trabalha aqui tá muito porque assim isso já é bastante estudado no campo né então a gente uma das coisas que a gente fez foi tentar escolher alguns assuntos que não fossem tão estudados mas sim existe sim uma uma linha grande de evidências aí que mostra né que a esquizofrenia tem sim um componente inflamatório importante tá inclusive os medicamentos são atuam sobre esses componentes inflamatórios né e eles podem disparar outras várias coisas que a gente ainda nem sabe né como por exemplo esse fato da desmilenização talvez possa ser também ter envolvimento de uma resposta inflamatória enfim mas é é algo que tem sido bastante estudado sim tá a gente não faz muito mas o pessoal por aí estuda Maria Helena de novo algum experimento de PET-SCAN que mostra alguma diferença no perfil glicolítico é possível ver uma variação de captação de glicose sim na verdade Maria Helena esse que eu mostrei lá da hipofrontalidade né essa teoria da hipofrontalidade veio justamente de estudos de imagem que mostram que no córtex pré-frontal como eu falei que é o pedaço do cérebro que nos faz humanos né ele ele tem um fluxo menor de circulatório né e também de captação de glicose tá e por isso que a gente acha a importância da glicólise mesmo sendo as proteínas mais ubíquas e até como é que fala que se alteram bastante né que são bem difundidas sobre todo o metabolismo promíscuas essa era a palavra do tópico Vitor lá de Ribeirão Preto nesse mesmo sentido o cérebro não é de turnover tão rápido que precisa inativar rapidamente deixa eu ver se eu entendi o cérebro não é de turnover tão rápido que precisa inativar rapidamente pode ser na verdade esses estudos de turnover de proteínas o meu supervisor lá da Alemanha sempre insistiu que eu fizesse e nunca eu fiz nunca fui nessa nessa linha porque é um pouco complicado né mas é difícil mas seria interessante de se ver mas pode ser pode ser que você tenha razão sim eu não sei te responder tem mais uma aqui eu vou colocar aqui o Gilberto ele ia entrar acho que deu um problema né o Fábio é o Gilberto comigo aí eu ia até dar um sábio é ele vai dar informação eu mandei o diga não eu mandei o link aqui pra ele ver se ele consegue entrar pra falar das novidades que teve ele voltou tá beleza pronto aí o Gilberto tá escutando a gente o Gilberto acho que ele tá com problema no áudio ixi acabei não não saiu talvez pode vamos ver aqui voltou e agora foi beijo Gilberto antes de entrar aqui eu tava na reunião com ele lá do BRMAS mas eu não sei o que que deu não eu saí antes do final bom a Raquel perguntou aí quais os impactos de uma imunossupressão que uma imunossupressão poderia ter sobre as vias metabólicas Raquel eu não sei dizer viu se eu falar qualquer coisa que eu vou inventar a gente pode explorar sobre isso mas não sei te dizer eu acredito que vai haver sem dúvida né uma um né um impacto mas não sei explorar sobre talvez ela deve estar pensando com aquilo que você viu né do Vitor as vias glicolíticas e remédio imunossupressor né eu imagino mas aí tem agora do Vitor tá é o Vitor falou falava da inativação para extração ah entendi é pois é mas pra inativar ainda mais quando a gente tava falando dos tecidos cerebrais né isso pode ser verdade pros é que eu não sei se ele falou especificamente tecido cerebral é que a Mariana tinha perguntado do do da hipofrontalidade lá né não sei se ele falou especificamente disso pro tecido cerebral não faz muito sentido porque ele já tá né há um tempo parado né mas pras pras células talvez fosse uma coisa a desconsiderar com certeza né você recebe esses esses cérebros pós-mortem informal como é que é não eles são congelados na verdade a gente até tá nesse trabalho que a gente tá fazendo com o Covid a gente recebeu uns tecidos uns cortes de tecido cerebral né em como é que fala em bloco de parafina legal e aí o Vitor que salvou a gente aqui eu fiz uma vez cara com isso não ficou bom não sabe mas o Vitor salvou a gente e a gente conseguiu extrair né tem vários protocolos né pra se fazer mas os definitivamente os congelados são bem mais bem melhores né pra isso ó o Giuseppe tá perguntando aí também obrigado Giuseppe vocês conseguiram definir padrões proteômicos de respostas diferentes medicamentos pra definir os mais eficazes os mais eficazes e guiar o design de medicamentos obrigado eu não mostrei isso na verdade a gente tem né como eu falei a gente investiga um pouco disso também é e assim a gente não chegou a ponto de testar outros medicamentos mas o que a gente tem foi a gente tem duas coisas basicamente uma é que a gente conseguiu determinar assinaturas moleculares de boa resposta é um número bem limitado de pacientes tá mas a gente fez em lipidômica e proteômica e a gente consegue distinguir padrões pra três medicações tá olanzapina risperidônica e tiapina né então a gente tem padrões proteômicos e lipidômicos que conseguem separar esses caras então a princípio a gente teria um primeiro passo pra implementar um sisteminha que pudesse ser sei lá um SRM aí mais direcionado especificamente pra essas proteínas ou lipídios que fosse um teste né de falar assim olha se você tiver esse tipo de lipidoma esse tipo de proteoma você vai responder melhor a essa medicação tá mas um outro estudo que a gente fez a gente tem amostras dos pacientes antes da medicação começar e depois de seis semanas e a gente dividiu esses pacientes em bons e maus respondedores e a gente tem uma série de vias lá né que apontam que os melhores medicamentos os medicamentos que foram eficazes em alguns pacientes dispararam tais vias né e eventualmente essas vias foram pro lado contrário em quem respondeu mal tá então a gente tem tanto vias que são específicas de quem responde bem quanto vias de quem responde mal quanto vias que vão em direções opostas de quem responde bem e mal tá e aí eu acho então que seria um primeiro passo né pra isso que você tá falando de prospectar drogas que possam atuar sobre essas vias né sobre as vias que você quer que ela atue né ou drogas que vão ao contrário da via que você não quer que ela atue tá mas é algo que a gente precisaria testar ainda a gente não chegou nesse ponto a gente só tem as vias né esse é um trabalho que a gente publicou agora até acabou de sair no journal proteomics também tá a gente tem lá um é o que eu falei o número do paciente é bem modesto né não tô falando que a gente vai criar teste e tal porque tá bem longe disso mas dá pra ter uma ideia e é pra olhar também pergunta também quais são as próximas etapas dessa prospecção farmacológica então é o que eu falei o que a gente tem que fazer agora é tentar procurar por medicamentos né que atuem sobre essas vias em particular né e aí seria legal fazer um screening de drogas né esses que em larga escala por exemplo né até que tem sido bastante feita com o vídeo que foi feito com a zika né bom o Giuseppe sabe melhor do que eu né mas a gente não fez isso ainda nós estamos pensando ainda em como proceder nesse próximo passe com certeza beleza é o Fábio como é que tá aí com o Gilberto você fala aí com ele eu acho que deve ser porque ele deve estar também com a página do YouTube aberta aí a gente fica doidinho porque às vezes vocês repararam eu acho que ele tá com uns 10 segundos de delay cara a gente fica no começo eu tava louco com isso porque dá uns 10 segundos de delay por isso que a galera que o Fábio começou a falar e vinha depois a fala né eu falei aqui com ele vamos ver se ele consegue sair do do YouTube então vamos ver aqui que tem uma pergunta do Magno grande Magno coloquei a dona Carolina mas tem do Magno também olha a dona Carolina e depois a gente olha do Magno tá dona Carolina os pacientes poderiam ter outras doenças psiquiátricas também como vocês relacionaram os achados proteômicos fisicamente com a ziofenina e não outras doenças manifestações semelhantes bom Ana a princípio esses pacientes eram diagnosticados com esquizofrenia eles eram os de tecido cerebral né que a gente tá falando bastante no tecido cerebral eles são pacientes crônicos né então eles já tinham há muito tempo a doença tá então já era um diagnóstico bem estabelecido é junto com esses dados demográficos que a gente recebia dos pacientes tem também algumas avaliações sobre outras escalas para outras doenças psiquiátricas né como por exemplo depressão tá e aí definitivamente espera-se que as diferentes doenças vão ter perfis proteômicos diferentes o que a gente o que a gente acha é que na verdade o que não só eu acho mas a literatura traz aí é que as doenças psiquiátricas elas têm um componente de neurodesenvolvimento né que deve ser um tronco comum ali mas em algum momento essas doenças elas viram uma coisa ou outra ou vira depressão esquizofrenia e tal então elas devem ter uma origem comum em algum momento elas acontecem alguma coisa que a gente não sabe e elas viram né as diferentes doenças que a gente conhece então existe sim quando você compara a gente fez também proteômica de cérebro do paciente com depressão né não falei aqui mas lá em Cambridge quando eu estive lá a gente trabalhou bastante com isso quando a gente compara existe sim né uma assinatura se assim pode se dizer né específica de cada doença mas tem um overlap grande entre elas né mas elas têm características diferentes na verdade acho que uns três anos atrás depois se você quiser me escrever Ana eu mando pra você a gente escreveu um paper sobre os aspectos metabólicos das diferentes doenças em termos de proteoma tá então a gente pegou estudos não só nossos mas de outros outros trabalhos também com estudos de esquizofrenia, depressão e distúrbio bipolar e a gente consegue ver que tem um padrão né em termos de 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 funções metabólicas né que são comuns entre as três doenças mas são específicas de cada uma delas também tá então a princípio cada uma teria sim uma assinatura molecular aí tem o Magno aí né vamos ver se vai eu Gilberto tá escritando a gente não deve estar com problema de conexão né sei lá se tem algum problema tá eu vou indo com o Magno aqui fala aí Magno obrigado pode falar não não se a gente não conseguir entrar agora com o Gilberto a gente tenta passar essas informações novas na semana que vem sim beleza então tá o Magno pergunta aí gostaria de saber se faz diferença na infecção por Sars-CoV-2 as células neuroblastoma diferenciadas ou indiferenciadas cara é eu diria que faz mas de orelhada assim né a gente eu tô pensando aqui que a gente tá usando aquela linhagem SH também sabe com Sars-CoV e a gente tem dado preferência para trabalhar com ela diferenciada eu acho que a gente fez um primeiro experimento com ela não diferenciada e deu uma e deu uma diferença assim é aparentemente a diferenciada deu umas informações menores mas eu não tenho certeza cara eu vou confirmar isso aqui mas eu acho que a diferenciação seria importante para tentar mimetizar minimamente um ambiente né sei lá tentar aproximar um pouco mais de um ambiente sistêmico né como é o cérebro né então eu trabalharia com ela diferenciada mais do que não diferenciada até pensando que a gente tem um modelinho aqui genérico de neurônio que a gente fala de neurônio derivado de célula-tronco né mas ela não é diferenciada em nenhum tipo específico e a gente sempre quer fazer isso né e entende que quanto mais diferenciada mais fidedigno o modelo é né então eu diria que diferenciar seria melhor tá a Maria Helena pergunta aí alguma correlação conhecida de pacientes diabéticos com esquizofrenia então na verdade o que existe Maria Helena é que os pacientes com esquizofrenia eles não são diabéticos mas eles são resistentes à insulina tá então esse é um fator interessante né resistência à insulina é algo que faz parte da patofiologia da doença aí pelo jeito tá mas eles não são diabéticos tá beleza eu não sei se se o Daniel terminou eu acho que a gente agradecer né a todas as perguntas que foi ajudou muito eu tinha uma pergunta rápida posso fazer uma pergunta rápida manda ver tem os estudos com amostras pós-mortem de cérebro essas amostras são de pacientes que foram medicados durante anos e anos e anos e anos como é que a gente sabe que o proteoma que a gente determina não é um proteoma proveniente da ação do medicamento e não da esquizofrenia ou dos dois né eu vou tirar o som que tem uma cachorrada aqui latindo deve estar atrapalhando aí tá beleza não essa pergunta é boa e a gente recebe bastante ela recebia bastante né porque é o que eu falei essa parte dos tecidos cerebrais a gente tem feito a gente ainda faz um pouco mas feito menos né indo mais em direção aos modelos in vitro né mas essa pergunta sendo muito sincera eu não teria como responder até pouco tempo atrás porque a única coisa que a gente pode fazer né foi como eu falei pegar aqueles equivalentes de cloropromazina que eu expliquei agora há pouco né e correlacionar com as alterações que a gente está vendo só pra ver né se tem alguma coisa associada à medicação ou não mas ainda assim seria uma análise assim puramente estatística e de link muito fraco assim né então a resposta há uns anos atrás eu diria que não dá pra gente saber né mas considerando que agora a gente fez aqueles modelos né derivados de células com pacientes e a gente está observando diferenças semelhantes às que a gente observou nos cérebros humanos né e considerando que esses modelos não são tratados né ou mesmo pro vieram de células né que foram reprogramadas e a princípio elas não iam carregar né uma uma assinatura de tratamento né a gente acredita mais que algumas pelo menos o core central daquelas diferenças mais específicas mais mais constante que a gente via nos tecidos cerebrais devem ser mesmo associados à esquizofrenia né ou seja se a gente está observando elas agora nos organóides nas células derivadas células-tronco de pacientes e elas não foram tratadas né então dá pra gente traçar esse paralelo aí tá a gente poderia até esticar e falar mas será que a medicação por tanto tempo é não gera uma assinatura aí epigenética né agora uma coisa meio em voga pode ser isso a gente não consegue responder mas de fato pelo menos aquelas diferenças centrais que a gente via com bastante frequência nos tecidos cerebrais humanos foram replicadas nos organóides derivados de células-tronco né que não foram tratados então a gente acha que vale a pena ir em frente com elas aí valeu Daniel obrigado parabéns aí hein valeu obrigado o Fabio você queria que eu dissesse alguma coisa é isso eu acho que tem mais algumas perguntas aí tá eu tinha visto o Tomás aí o Tiago deixa eu não sei se que ele falou deixa eu ver aqui acho que eu consigo ver ah ele falou assim acho que ele vê a mesma coisa a questão da diabetes do aumento da resistência insulina com os pacientes de Parkinson né e que então Tomás fez um trabalho muito bonito cara aliás eu recomendo aí pra todos eu tive a oportunidade de participar né porque eu ele fez um trabalho com o Elder né de informática aí levantando assinaturas moleculares de cada uma das doenças psiquiátricas né correlação com medicação e tal um trabalho muito bonito que ele acabou de publicar aí no no Translational Psychiatry e eu recomendo a leitura e sim interessante Tomás porque na verdade por mais que Alzheimer seja uma doença relativamente distante né das doenças psiquiátricas né a gente acredita e até propõe que o fato dessa desmielinização acontecer ou não posso falar de desmielinização mas dessa falha de mielinização né o papel dos óleos do endróxido na esquizofrenia podem mostrar né ou dizer né ou pelo menos sugerir que existe algum grau de degeneração cerebral mesmo que não a neurodegeneração clássica né na esquizofrenia então isso pode de alguma forma aproximar as coisas e aquele seu paper mostra que tem uma uma linhazinha ou outra ali que as 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 degenerativas elas colam nas psiquiátricas também né enfim eu recomendo o paper do 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 Tomás aí vocês podem ver o nome dele é bem diferente aí ó tá no chat aí ó Luscher Dias e aí acho que dá pra vocês acharem o paper dele é muito legal a Maria Helena perguntou só pra perguntar diabetes faltou haveriam mais diabéticos esquizofrênicos ah então eu não sei Maria Helena te dizer se tem esse tipo de relação direta assim não como eu falei o que tem sim é esse achado o achado que eu sei que existe é esse que eles são resistentes à insulina mas não diabéticos né agora pode ser frente a essa pelo menos aqueles que eu falei que podem ter essa assinatura molecular mais metabólica né talvez possa ir por esse por esse caminho né a gente possa pensar por esse lado conta pra gente aí os as questões né do BRProt do não se a gente não tem mais pergunta eu peço desculpa aqui agora seis e meia eu vou participar de um seminário online eu acho que já foi então vamos compartilhar ou Tiago compartilha a tela que tem uma segunda slide com os cursos e apresentações do BRProt junto com o BRMAS então acho que o Gilberto essa é a ideia do Gilberto falar um pouco sobre esses cursos e apresentações seminários que serão abre a apresentação isso conseguiu ver aqui? se você puder isso perfeito bom Gilberto estão me ouvindo? estão me ouvindo? estamos sim eu estou vindo também de uma reunião do conselho da BRMAS o Daniel estava lá também saiu um pouco mais cedo que eu obviamente porque tinha uma pareja para dar ainda fiquei um pouquinho mais não chegou a se decidir definitivamente se vai haver reunião ou não foi se votando paulatinamente se ia adiar não ia adiar se ia ser uma reunião presencial se ia ser virtual se ia ser presencial virtual se mantinha fevereiro se mudava de hotel se eu o que fazia e chegou num ponto em que eu saia eu não tenho a resposta definitiva mas o que eu sei é que vai mudar vai ser no Windsor mas só no Windsor marapendi isso se houver reunião presencial a reunião virtual eu não sei aí eu não assisti a votação se seria virtual 100% virtual ou se seria num hotel as pessoas que fossem dariam a palestra lá e seria transmitido a colocação que eu pus é o horário como é uma reunião internacional você para ter ao vivo não vai poder para todo mundo a Rilpo tem uma Connect que eles chamam 2020 mas a Rilpo foi adiada de outubro desse ano para o ano que vem mas ela vai fazer agora aí setembro outubro não me lembro se era a mesma data até uma reunião que eles chamam Connect 2020 que vai ser virtual e vão ter três horários vai ter o Pacific Standard Time o Eastern Standard Time o TC e o TC que é Universal Time também então vão ter três horários para as apresentações ou gravadas então você abre lá no seu horário porque quem está na Coreia não vai poder assistir uma virtual ao vivo quem está na Austrália vai ter que acordar às horas da manhã sei lá não vai dar então é complicado isso então eu não tenho ainda uma resposta definitiva C1 a reunião vai ser somente virtual parece que sim até onde chegou foi isso dois se ela vai ser radiada ou não são os parâmetros mais importantes ou se ela vai para 2021 seria dezembro de 21 a ideia era dezembro de 21 primeiro pode até para 2022 então lá dentro da BR dessa do do IMSC International Mass Spectrometry Conference tem essa programação ligada à proteômica foi feita parte com a BR Prod parte foram os próprios sócios que tomaram a iniciativa de fazer então a gente está confirmado estaria confirmado seja virtual ou não estaria confirmado o Rafael dando o top-down no proteomics o Rafael trabalha no laboratório do New Kelleher lá na North Western University e o Paulinho Paulo Carvalho lá de Curitiba da Fiocruz dando essa análise de dados com Peter Lab que é o programa que ele desenvolveu para análise de dados tem uma Plenary Lecture que seria sobre o projeto proteoma humano vai haver um trabalho foi enviado para publicação na Nature Communications sobre os 10 anos do projeto proteoma humano um blueprint do Rima Proteoma Project o Mark Baker liderou a escrivinhação desse trabalho e ele daria uma palestra então sobre esse projeto proteoma humano é o projeto mais ambicioso mais geral maior em biologia do mundo é o projeto proteoma humano ele envolve não só uma lista de proteínos que seria uma coisa mais simples de fazer em princípio mas ele tem na realidade o Rima Proteoma Project tem dois projetos um é o Chromosome Centric Human Proteoma Project que é para encontrar pelo menos uma proteína expressa por cada gen existem são aceitos agora pela Rio por 19.713 ou 23 genes que expressam proteínas com produto gênico como produto gênico e tem outro projeto que é o Biology Diseases que o Daniel está lá no Brain da iniciativa do cérebro nesse outro projeto que é a subdivisão do Human Proteoma Project aí esse de Biology Diseases é infinito tem coisa que não acaba mais e os dois projetos se falam uma cross-talk então é uma coisa muito bonita porque o que se descobre no cromosoma se aplica no BD ou vice-versa então vão ter vários simpósios também com Keynote Lectures a Cassie Costello eu não sei quem convidou a Clinical Clinical Proteomas que o Daniel vai dar aqui no outro lecture a Proteoma Qualitativa que é a Catherine Lilly lá de Cambridge o Jonathan Swidler e Proteoma de Câncer que seria o Jorge Marco Varga provavelmente sobre melanoma que é um estudo belíssimo também enorme 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 são centenas de pacientes estudados é uma beleza de trabalho que o grupo lá do Cancer Moonshot Europeu está fazendo o Cancer Moonshot é um programa internacional iniciado pelo Obama em paralelo com o Moonshot do Kennedy para a Lua o Obama começou esse Cancer Moonshot para acelerar os trabalhos sobre câncer vai ter também outras falências que são afins vai ter um simpósio de Covid-19 e uma proteômica nativa estrutural também também vai ser vai ser divulgado em breve o Keynote Lecture e a parte de metabolômica e lipidômica que é bem afim a nossa proteômica então está cheio tem bastante palestras aí cada simpósio tem quatro palestrantes além do Keynote Lecture então o Fábio o Giuseppe Daniel Tiago tem gente Mário Sérgio tem muita gente para falar aí nesse simpósio ainda não estão os títulos das apresentações ainda não estão online mas em breve isso vai ser vai ser divulgado outra coisa finalmente só para finalizar é que amanhã tem uma reunião da União da 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 International Mass Spectrometry Society né amanhã por isso é que o Marcos fez essa reunião hoje para definir sobre o Congresso e a definição é se um existirá o Congresso ou não ou será adiado né e dois vai ser virtual presencial ou um híbrido aí todo mundo votou contra o híbrido e o virtual foi a manifestação quase que unânime de todos para que fosse virtual mas não tem data ainda e eu saí antes da reunião nem sei se será adiado ou não é mais ou menos isso eu já aloguei demais mas estão todos convidados se houver reunião essa é a belíssima reunião entre na programação porque tem coisa todo mundo de fronteira pesquisadores de fronteira em várias áreas que vão vão trazer aí o que de mais recente existe em técnica e e conhecimento em proteome pelas suas áreas de estudo né é isso Tiago Fábio Beleza Gilberto obrigado brigadão você quer fazer mais alguma outra fazer mais alguma coisa ou Fábio não não eu acho que era isso obrigado o Tiago é ótimo é isso eu que agradeço na verdade vamos muito todo mundo agradecer o Daniel por dar essa palestra pra gente foi fenomenal e chamar todo mundo pra estar aqui de novo semana que vem quarta-feira vai ser o seminário da Diana também vamos ainda continuar nessa área de neurociência e é isso aí muito obrigado todo mundo se cuida e obrigado por continuar produzindo valeu valeu tchau gente bom revê-los valeu até semana que vem valeu tchau 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 tchau